Muito bem, muito boa tarde, domingo 6 de outubro, 16 horas e 7 minutos, está encerrado o período de votação em todo o território nacional e nessa edição especial, a cobertura das eleições 2024, a partir de agora, até o encerramento final da apuração de todas as urnas aqui em Três Lagos, você é o nosso convidado para acompanhar o RCN Notícias Especial Eleições 2024. Seja bem-vindo, eu sou Israel Espíndola e a partir de agora vamos levar muita informação de Três Lagoas, Campo Grande, Paranaíba, onde o grupo RCN de comunicação está, estaremos levando a informação para você. Ao vivo pela Cultura FM, ao vivo pela TVCHD, canal 13.1 e claro, pelas plataformas digitais, portal RCN67, facebook.com Cultura TVC, facebook.com JP News MS. 16 horas e 10 minutos, comigo aqui na bancada, a jornalista Kelly Martins estará junto conosco, né, para levar a informação dessa reta final. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Israel, boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa programação especial, agora de apuração das eleições. Domingo, né, voto, urna 6 de outubro, grande domingo esperado aí pelos eleitores, finalmente chegou e daqui a pouquinho nós vamos saber o resultado das urnas, quem é o novo prefeito de Três Lagoas e quem são os 15 vereadores eleitos em nossa cidade. Pois é, daqui a pouco começa então, né, já começam as entregas das urnas no TRE, daqui a pouco começa a apuração e você fica sabendo em primeira mão aqui conosco. Também aqui na bancada, o meu amigo Fernando Moraes, que vai estar aí vasculhando pelas internets aí, outras praças, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, tudo você fica sabendo por aqui. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Israel, boa tarde, Kelly, boa tarde aos colegas, Ana Cristina Santos já tá no jeito, o Sidney também, boa cobertura pra todos. Vamos lá então, já vamos direto então para a sede do TRE, onde a repórter Ana Cristina Santos já está preparada para trazer as novidades, tudo que está acontecendo. Ana, boa tarde. Olá, Israel, olá a todos que acompanham a nossa programação pela TVC, pela Cultura FM. Pois é, falamos ao vivo aqui de frente, a sede do cartório eleitoral, onde vai concentrar-se as urnas, as mídias, né, e daqui a pouco então, por volta aí das 17h30, 18h, já vamos conhecer quem será o próximo prefeito de Três Lagoas e também os 15 vereadores eleitos. Aqui já praticamente tudo demarcado, local onde os presidentes de mesa irão entregar as urnas, né, as mídias aí com os dados da votação de cada sessão eleitoral, toda a equipe da Justiça Eleitoral já aqui presente, promotores, chefes de cartórios, funcionários, aqui já tudo inclusive interditado aqui, esse espaço para que eles possam chegar aqui com seus veículos e com as urnas e fazer a entrega. Lembrando que a votação, ela já se encerrou em todo o Brasil, nas eleições deste ano, é uma eleição unificada, então por volta de 17h30, 18h, provavelmente 18h a gente já fique sabendo quem serão os eleitos. É importante a gente destacar, Isael, que aqui em Três Lagoas quase, mais de 66 mil eleitores, né, estão aptos a votar aqui em Três Lagoas e uma grande curiosidade é em relação à abstenção, porque na eleição passada, eu até separei alguns dados aqui em relação ao número de eleitores faltosos. Para vocês terem uma ideia, na eleição de 2020, que foi a última eleição municipal, 26.163 eleitores não compareceram para votar aqui em Três Lagoas. Já na eleição aí de 2022, né, que foi a eleição para governo do Estado, 25% de eleitores não compareceram às urnas, ou seja, 25% de abstenção. A gente fica aguardando, então, já o início da apuração dos votos para saber nas eleições deste ano, quantos eleitores deixaram de comparecer às urnas aqui em Três Lagoas, porque é muito grande o número de eleitores faltosos e isso faz muita diferença na hora da contagem dos votos, né, na hora da apuração dos votos. Tem uma abelha aqui me atormentando, Isael Espindola, mas isso faz muita diferença aí, porque isso faz muita falta para esses votos, para os candidatos. Então, aqui em Três Lagoas, nós tivemos aí quatro candidatos a prefeito disputando as eleições deste ano, né, a Prefeitura de Três Lagoas, e 171 candidatos a vereador registraram as suas candidaturas. Só que nós tivemos aí nove abstenções aqui em Três Lagoas, na verdade, nove candidatos tiveram as suas candidaturas impugnadas, então, é um número elevado, mas menor se comparado às eleições aí, a última eleição municipal. Por conta dessa mudança, da redução de cadeiras, uma mudança na legislação eleitoral também, então, nós tivemos um número bem menor de candidatos a vereador neste ano, se comparado a outras eleições. Mas é uma expectativa muito grande, porque a eleição já foi finalizada e daqui a pouquinho, então, a gente vai ficar sabendo, né, quem são os eleitos aqui em Três Lagoas. Olha aí, o pessoal já preparado aqui, já posto, né, para poder chegar com as suas urnas aqui no local, tudo demarcado já aqui em frente à sede do cartório eleitoral, juízes, promotores aqui, e daqui a pouquinho, então, a gente começa a acompanhar a chegada das primeiras urnas aqui no local, lembrando que esta foi uma eleição tranquila, viu, Israel? Aqui em Três Lagoas, se comparado a outras eleições, teve lugar que estava bem tranquilo, vazio, poucas pessoas nas ruas da cidade, já em outros pontos, um pouquinho maior de concentração, mas num resumo, de um modo geral, a gente pode dizer que foi uma eleição bem tranquila. Então, daqui a pouquinho, eu volto ao vivo com mais informações direto aqui do cartório eleitoral de Três Lagoas. Volto aos estúdios com você. Tá certo, Ana, você tem a preferência, qualquer novidade pode nos acionar por aqui, que estaremos aqui de olho, e a Ana Cristina, que está na sede do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Três Lagoas, aguardando, né, os presidentes de cada sessão levar as urnas eletrônicas. Kelly Martins, é esse agora o protocolo. Se encerrou, tivemos aí uma eleição tranquila, como a própria Ana, né, nos informou, nós estávamos acompanhando durante todo o dia, desde as 7 horas da manhã, já estávamos com toda a nossa equipe, realmente não teve nenhum tumulto, nenhuma, algo que pudesse interromper aí esse período de votação, onde os Três Lagoenses puderam exercer aí a cidadania, não é mesmo? Exatamente, Israel. Diferente do que aconteceu um pouco desse cenário em 2022 e também em 2020, aqui, pelo menos, as divulgações oficiais da Justiça Eleitoral em Três Lagoas, apenas duas urnas sendo trocadas, né, nos 32 pontos de votação, 32 colégios eleitorais, bem pouco, né, para 86 mil eleitores aptos a votar aqui na nossa cidade. Já em 2022, nós tivemos uma média de 10 urnas sendo trocadas ao longo do dia e também lá em 2020, quando foi a eleição para prefeito e vereadores, nós tivemos também uma quantidade bem mais alta. Então, o cenário de Três Lagoas neste domingo foi realmente bem tranquilo. Nós temos agora o nosso repórter Sidney Cardoso, que está em um dos colégios eleitorais, um dos maiores colégios eleitorais de movimentação aqui da cidade, que vai nos revelar este cenário, se realmente no final aí, quase chegando às 16 horas, estava tranquilo por lá. Bom, lá então, com o Sidney Cardoso. Sidney, as informações estão com você. O que vai nos revelar este cenário, se realmente no final aí, quase chegando às 16 horas, estava tranquilo por lá. Então. Olá, Israel. Olá, Fernando. Olá, Kelly. Todos aí da bancada, todos que estão acompanhando essa programação. Estamos aqui, eu e justamente, juntamente com o repórter cinematográfico Natan, estamos aqui em frente à escola municipal Professor Maria Olália. Chegamos aqui no momento exato, que os portões foram fechados às 16 horas, horário aqui de Mato Grosso do Sul, inclusive nós flagramos algumas pessoas tentando entrar e não conseguiram, infelizmente, ainda votar e tiveram que voltar. E aí a gente está aqui também, ansiosos aí pela apuração dos resultados dessa eleição, que inclusive, muito bem como a Ana ressaltou aí, foi uma eleição muito tranquila. Nós estávamos nas ruas aí, acompanhando a movimentação aí desde cedo. Realmente, foi bem tranquila nas escolas, a movimentação, as filas eram poucas. A gente notou que mais as escolas, como as grandes que ficam no centro aqui, que tem o colégio eleitoral maior, tiveram um pouco mais de movimentação, é claro, pela quantidade que elas recebem os eleitores, mas a movimentação foi bem tranquila. A gente está acompanhando o movimento aí sobre a questão de dança e organização também das eleições, como, por exemplo, em relação às urnas. Conversamos com o tribunal, com o colégio, desculpa, com o cartório eleitoral de Eslagoas, que passou a informar aí sobre a organização das urnas, que inclusive foram tranquilas, foram instaladas conforme foi combinado dentro do horário. Apenas teve algumas ocorrências em relação a duas urnas eram que ser trocadas, nas duas zonas aqui em Eslagoas, e três que tiveram que ser readas. Ali, mais vezes, foram controladas rapidamente e deu para os eleitores continuarem a votão. E aí, a gente aponta o movimento na questão da segurança, ouvimos a Polícia Militar de Três Lagoas, que está empenhada aí para manter a segurança dos eleitores, inclusive disponibilizou um efetivo aí de 180 policiais para a altura aí manter a segurança dos eleitores nessas eleições. A gente está aqui também em frente à escola, a professora Mariana Olália, que é a segunda maior colégio eleitoral que tem três pessoas, também aí para acompanhar esses resultados das eleições deste ano. Eu volto com vocês, meus estudos. Tá certo, Cígner Cardoso, direto do segundo maior colégio eleitoral aqui em Três Lagoas. Como nós estamos pontuando, foi uma eleição tranquila. Inclusive, a partir de agora, você tem imagens do TRE aqui em Três Lagoas, onde os presidentes de cada sessão levam as suas urnas, onde serão descarregados todos os dados, para aí sim começar a contabilização de cada voto deste 6 de outubro, onde os brasileiros, os três lagoenses, foram às urnas escolher prefeito, vice-prefeito e vereador. E olha só, às 16 horas e 20 minutos, o TSE já começa a divulgar dados da Prefeitura de Campo Grande. Adriane Barbosa está na frente com 32,30% dos votos apurados, seguido por Rosiane Modesto, que vem na sequência com 29,28%. O que eu acabei de falar são os dados da corrida eleitoral lá da capital. Daqui a pouco, inclusive, o nosso portal RCN67, você pode acessar aí. Fica ligado no rádio ou assistindo pela TV e conectado pelo portal RCN67, que o que já começa também irá divulgar os dados da Prefeitura de Três Lagoas. Nós estamos acompanhando, conectados aqui em todos os portais do TRE, do TSE, para levar para você a informação. Kery Martins. Interessante só algo que eu quero complementar. Diga. O que o Sidney disse, fecharam os portões e muitos eleitores chegando para votar. E olha que nós pontuamos, explicamos e falamos durante todo o período eleitoral, né? E diferente da última eleição de 2022, o horário de fechamento dos portões. 4 horas da tarde em Mato Grosso do Sul, sendo que na outra eleição foi às 5 horas da tarde. Então, acredito que muitos eleitores devem novamente ter confundido esse horário e deixaram para votar na reta final, na última hora, na última hora ali, nos seus candidatos. Inclusive, a Escola Municipal Maria Olalha tem mais de 4.800 eleitores, só naquela unidade, só naquele colégio eleitoral. Agora, você imagina agora, quem perdeu vai ter que se explicar aí com a justiça eleitoral, vai ter que justificar o seu voto porque não deu tempo de votar. Exatamente. Israel, mesmo sendo considerado crime eleitoral, hoje pela manhã, a nossa equipe de reportagem, nós tivemos o RCN Notícia Especial desde as 6h30 da manhã até as 8h, a nossa equipe de reportagem, as nossas, né? De reportagem circulando pela cidade. E o que foi encontrado? Santinhos. Ei, tá aí na sua tela, pra você que nos acompanha, né? Os santinhos que foram materiais impressos, espalhados pelas ruas aí durante esse período de eleição, né? Neste domingo, a equipe de reportagem flagrou vários santinhos de candidatos jogados próximo aos colégios eleitorais. Além da sujeira que esse tipo de prática provoca pelas ruas e avenidas, a justiça eleitoral impede esse tipo de propaganda, na véspera e também no dia da votação, por ser um meio de beneficiar candidatos e partidos, já que a intenção é tentar persuadir aí os indecisos. Essa ação pode resultar em uma investigação criminal e multa aos partidos e, claro, aos candidatos. É permitido apenas a manifestação silenciosa e individual no dia da eleição. Nós voltamos novamente com as imagens ao vivo, direto do TRE, aqui em Três Lagoas, onde os presidentes de cada sessão estão aí entregando, né, as mídias, né? E, é claro, as urnas eletrônicas, onde serão descarregadas essas mídias pra aí sim começar aí a contabilização de cada voto. Hoje pela manhã, Kelly, eu conversava com a chefe da dona cartório, né, eleitoral, a senhora Vanessa Barroso, e ela me dizia que a expectativa é de que até às 18 horas, às 18 horas horário de Mato Grosso do Sul, já tenhamos aí o resultado final. Pela rapidez que nós estamos acompanhando, só vou pedir pra Kelly só um minuto, porque a Ana Cristina já tá me chamando. Ana, é com você. Oi, só faltou o áudio aí, só precisa... O áudio da Ana Cristina não está conectado, a Ana Cristina já começa a fazer aí sua pesquisa, né, já tá ali com os relatórios de quantas urnas foram entregues. Assim que estabelecer o áudio, agora sim, Ana Cristina, com o áudio funcionando, vamos acionar a Ana que está na sede do TRE. Tá ok, Israel? Tô ouvindo? Ana, é com você. Pois é, a gente fala então aqui direto do cartório eleitoral, e olha só, vamos passar alguns resultados parciais de algumas votações aqui em Três Lagoas, a gente já tá disposta aqui do comprovante de algumas urnas, só pra esquentar um pouco mais aí, movimentar a eleição aqui em Três Lagoas. Olha só, a gente já começa falando sobre a quantidade de votos que alguns candidatos tiveram em algumas urnas, em algumas sessões eleitorais aqui de Três Lagoas. Dr. Cassiano Maia, do PSDB, em uma sessão eleitoral, obteve 122 votos, o Rui Costa Neto, 50 votos, o Juvenal Ferreira, 1 voto, e o professor Vito, 3 votos. Então, nessa sessão eleitoral, vai dando o Cassiano Maia, né? Nesse local, a gente já tá vendo aqui, olha, a quantidade de pessoas aqui no local, o pessoal trabalhando, uma movimentação bastante intensa aqui na sede do cartório eleitoral de Três Lagoas, né? O pessoal já disponibilizando aí o resultado da votação e a gente vai falando, né? Divulgando alguns desses resultados pra que as pessoas possam ver a quantidade de votos que cada candidato teve. A gente vai destacar aí os candidatos a prefeito. Olha só, nessa outra sessão eleitoral, Dr. Cassiano Maia obteve 115 votos, Rui Costa Neto, 61 votos, o professor Vito, 3 votos, e o Juvenal Ferreira, 1 voto, né? Então, vai dando o Cassiano Maia também nessa outra sessão eleitoral. Numa outra sessão eleitoral aqui também, a gente vai falando aqui a votação, o Cassiano Maia do PSDB obteve 108 votos, Rui Costa Neto, 56 votos, e o professor Vito, 7 votos. Então, em 3 sessões eleitorais, em 3 locais de votação, vai dando o Cassiano Maia aqui em Três Lagoas, né? Como a votação é o dobro em relação ao Dr. Rui Costa Neto, que são os dois candidatos aí que estão brigando, né? Pela prefeitura de Três Lagoas. Os demais candidatos a gente sabe que é uma situação um pouco mais complicada, né? Até por uma questão de estrutura, enfim. Os nomes que vêm sendo ventilados com essa grande possibilidade de assumir a prefeitura de Três Lagoas seria, então, do Cassiano Maia e o Dr. Rui Costa Neto. Mas nessas sessões eleitorais que a gente já divulgou aí o resultado, vai dando o Cassiano Maia com o dobro de votos em relação ao segundo colocado, Rui Costa Neto. Israel Espíndola, em uma movimentação muito intensa, porque está chegando aqui todos os presidentes de mesa já com as suas urnas. E daqui a pouquinho, então, Israel Espíndola, eu volto ao vivo, né? Trazendo mais informações direto do cartório eleitoral. Segue aí. Ana, deixa eu só te fazer aproveitar que você está aí. Algum candidato já está por perto para acompanhar aí o resultado? Não, por enquanto não, candidato nenhum, porque geralmente eles acabam não vindo aqui, mas para o final vem os representantes de partido, eles ficam concentrados aí em algum ponto, geralmente ou na residência ou em algum local que eles definem para acompanhar o resultado da votação, essa apuração. certamente, né? O coração de muitos candidatos está mil por hora aqui em Três Lagos e para deixar um pouquinho mais a mil por hora, vamos lá divulgando mais o resultado de uma sessão eleitoral. Olha só, nessa sessão eleitoral, Cassiano Maia obteve 129 votos, Rui Costa Neto, 56 votos e o professor Vitor, 7 votos. É o que eu disse, vai dando Cassiano Maia aqui em Três Lagos. Por enquanto, ainda é muito cedo para a gente falar sobre quem ganhou, quem teve mais votos, né? porque ainda é os primeiros resultados saindo aqui em Três Lagos. Nesta outra sessão eleitoral, o doutor Cassiano Maia obteve 116 votos, Rui Costa Neto, 63, o Juvenal Ferreira, 3 votos e o professor Vitor também, 3 votos. Aí a gente tem resultado também para a vereadora. Vou pegar numa urna aqui, só para a gente ter uma curiosidade dos mais votados. Eu vou pegar pelo partido do PP, por exemplo, o PP, aqui a gente tem o Marco Silva que teve 3 votos, a pastora Rebeca 7 votos, o Robson do Alinhamento teve 3 votos, o Britão do Povão que é vereador teve 1 voto, o Sargento Rodrigues obteve 12 votos nessa sessão eleitoral. O número expressivo de votos é inclusive uma aposta para retornar ao Legislativo de Três Lagoas. O Celso do Paranapungá teve 6 votos nesta sessão eleitoral. A gente vai para um outro partido aqui, o PT, por exemplo, o PT, o professor Preto Tomazelli teve 1 voto, a Grazi Soares teve 1 voto, a Anésia do PT 2 votos e a professora Maria Diogo 6 votos, foi a mais votada nessa sessão eleitoral, a professora Maria Diogo que é a presidente do Sinted. A gente pega um outro aqui, um outro partido, a Luiz Akira, por exemplo, do MDB obteve 4 votos, a Marisa Rocha obteve 2 votos, o David Martinelli obteve 7 votos, o Elton Reis obteve 1 voto, o professor de Cão 3 votos, a Evalda Reis, vereadora atual, 5 votos ela obteve. A gente vai aqui para os candidatos do PL. A maioria aqui teve 1 voto dos candidatos do PL, uma votação baixa, pelo menos nessa sessão eleitoral. Aqui vamos para o PSB, a Charlene, a Charlene, protetora dos animais, obteve 1 voto, quem mais teve voto aqui? O Issam Fari Jr. teve 3 votos, o Mido Santa Luzia 2 votos e o Mário Grespan 7 votos, sendo mais votado nesta sessão eleitoral. A gente vai aqui para o outro partido, o PSDB. Vamos falar do PSDB, que é um partido que tem bastante vereadores aqui em Três Lagoas, a gente cita aqui o André Bittencourt obteve 4 votos nesta sessão eleitoral, o Silverado obteve 7 votos, o vereador Tonhão 8 votos nesta sessão eleitoral, o vereador Marcos Bazé obteve 5 votos, a Charlene dos Santos 3 votos, o Realino 4 votos, o Celso Ramaguti 1 voto e os demais aqui também tiveram entre 1 e 2 votos. Então, é um resultado parcial que a gente está divulgando aqui direto do cartório eleitoral para que as pessoas possam ter uma noção também de como foi a votação para vereador. Eu volto a falar aqui então em relação à Prefeitura de Três Lagoas, os candidatos a prefeito em uma outra sessão eleitoral, Cassiano Maia obteve 91 votos, Rui Costa Neto 50 votos, o professor Vitor 10 votos e o Juvenal Ferreira 2 votos. Numa outra sessão eleitoral aqui em Três Lagoas, nós tivemos também o Cassiano Maia com 114 votos, Rui Costa Neto 67 votos e o professor Vitor 3 votos. Conforme eu disse, vai dando o Cassiano Maia. Ainda, numa outra sessão eleitoral aqui, nós tivemos o Cassiano Maia com 130 votos, o Rui Costa Neto com 51 votos, né, o candidato do PSDB vai obtendo mais votos aí nas urnas. Nesta outra sessão eleitoral, o Cassiano Maia obteve 107 votos, o Rui Costa Neto 57 votos e o professor Vitor 7 votos, aí é o Espíndola. Vamos falar aqui mais um pouquinho de candidatos a vereador, porque também tem uma expectativa muito grande para a gente saber quem serão os 15 eleitos aqui em Três Lagoas. Eu vou pegar o partido do PSDB, porque é o partido que tem o maior número de vereadores, né. Olha só, o André Bittencuro obteve 5 votos, o Silverado 2 votos, o vereador Tonhão 3 votos, o Adriano Barbosa 3 votos também, a Cirlene dos Santos 4 votos, Marcos Bazé 2 votos, o Rialino 2 votos, o Celso Yamaguchi 2 votos. Esses são os votos do PSDB, né. Eu estou falando do PSDB por conta de ter o número maior de vereadores na Câmara Municipal. Em outra sessão eleitoral, o André Bittencuro obteve 3 votos, o Silverado 2 votos, o Tonhão 6 votos, a Cirlene dos Santos 3 votos, o Marcos Bazé 3 votos, o Rialino 4 votos, e o Celso Yamaguchi 1 voto. E nessa sessão eleitoral para prefeito, o doutor Cassiano Maio obteve 96 votos, Rui Costa Neto 46, e o professor Vitor 9 votos. Então, Israel Spindler, olha só, neste exato momento tenho certeza que tem muito candidato com coração assim, né, a flor da pele, porque é uma expectativa muito grande para a gente saber quem serão os eleitos aqui em Três Lagoas, tanto para prefeito, mas também para vereador, porque a gente sabe da importância aí do legislativo, e daqui a pouquinho, então, eu volto com mais informações direto do cartório eleitoral. Israel, segue daí. Ana Cristina, dá uma pausa, toma uma água, mulher, porque daqui para 19 anos a gente vai precisar muito das suas informações. Olha só, pessoal, o TSE já está divulgando o número de votos e as porcentagens. Aqui em Três Lagoas, doutor Carciano Maia, 81,67%, 459 votos, seguido por doutor Rui Costa, com 17,97%, 100 votos, e o terceiro mais dotado, 0,36%. Professor Vitor do PSTU teve dois votos. E a Sirlene dos Santos é a vereadora mais votada até o exato momento. Lembrando, né, Israel, que são parciais, a todo momento, a todo instante, esses números, eles vão se alterando, e até às 18 horas, conforme o cartório eleitoral de Três Lagoas, podemos ter o resultado final. Apesar de que o Tribunal Regional Eleitoral informou que às 19 horas, às 7 horas da noite, é quando, oficialmente, todos os municípios já terão seus eleitos. Mas agora, Israel, nós voltamos com o Sidney Cardoso, que está em um dos principais colégios eleitorais de Três Lagoas, com a Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, para trazer para nós o balanço de como que foi Três Lagoas e as ocorrências policiais. Sidney, boa tarde. o Sidney Cardoso, que está em um dos principais colégios eleitorais de Três Lagoas, com a Polícia Militar, com o importante da Polícia Militar, para trazer para nós o balanço de como que foi Três Lagoas e as ocorrências policiais. Olá, boa tarde novamente a todos vocês. Isso mesmo, estamos aqui, em frente do colégio, a Escola Professor Maria Olalha, segundo maior colégio eleitoral aqui de Três Lagoas, para acompanhar esse balanço das eleições. inclusive nós já relatamos há pouco um pouco sobre o acompanhamento da nossa equipe de reportagem do JP News, de todo o grupo das eleições aqui em Três Lagoas, desde manhã, acompanhando as atividades de segurança e também da equipe eleitoral. Estou aqui com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, que vai dar dados, o Major Ronaldo Moreira, que vai dar detalhes mais sobre como ocorreu toda a operação do policiamento da Polícia Militar em apoio para garantir a segurança dos eleitores aqui em Três Lagoas e região, inclusive. Comandante, como é que foi o balanço, faça um balanço por gentileza, de como foi a operação da Polícia Militar aqui em Três Lagoas e região nessas eleições até o momento. Por gentileza. Antes de falar de Três Lagoas, gostaria de falar que a Polícia Militar está presente em todo o estado do Mato Grosso do Sul, em todas as cidades e distritos. E aqui em Três Lagoas, em Brasilândia e Selvira é competência do 2º Batalhão de Polícia Militar. Nesses três municípios, nós estamos com policiais em todos os locais de votação. Agora, obviamente, encerrou, mas passamos desde a manhã todo o pleito eleitoral com todos os locais de votação policiados e conseguimos manter a ordem pública desses locais. Não há registro de nenhuma ocorrência policial relacionado às eleições municipais de 2024. Então, não houve ocorrências relacionadas a crimes eleitorais, mas houve outras ocorrências durante esse período de eleições até o momento? Houve ocorrências, mas ocorrências cotidianas, do dia a dia e ainda assim bem reduzidas. Então, qual foi a estratégia que a Polícia Militar utilizou aí, foi um efetivo de 180 policiais envolvidos nessa operação? Nos três municípios aproximadamente 180 policiais. A estratégia foi a gente distribuir o efetivo em todos os colégios eleitorais e esses policiais ficaram todo o tempo fazendo policiamento com revezamento de policiais para descanso, mas nós conseguimos manter a ordem pública em todos os locais. Fizemos uma reunião na semana passada com o Ministério Público, Judiciário e com outras instituições de segurança pública. Alinhamos nossas operações, nossas ações dentro de uma operação geral, uma operação digamos com forças integradas para a segurança da população no dia de hoje para que o cidadão conseguisse aí exercer a sua cidadania com plenitude pelo voto. Então não houve nenhum registro de ocorrências mas houve algum tipo de orientação aí, os eleitores buscaram a polícia militar em algum momento para orientações relacionadas a algum assunto das eleições? Sim, a polícia militar ela é uma referência porque ela está fardada, os policiais estão fardados então o cidadão vê no policial alguém que possa ajudar inclusive com a formação isso é normal é cotidiano inclusive em outras épocas que não só nas eleições. Comandante, qual será a próxima etapa até o final das eleições? Como é que a polícia militar vai atuar até o final do dia? Agora nós diminuímos os efetivos que estavam nos colégios a gente somente acompanhou o pessoal da organização do judiciário até o local de apuração de votos e agora nós vamos ficar pelo local de apuração de votos onde há aglomeração ainda de pessoas até que tudo encerre completamente as apurações daí a gente vai manter só o policiamento ordinário mesmo. Comandante, obrigado pelas informações vou conversar aqui com a equipe no estúdio caso eles queiram fazer alguma pergunta diretamente para o comandante para a gentileza Israel? Não, Sidney muito obrigado agradeço aí o Major pela participação por estar conosco aí a gente segue o baile daqui bom, vamos até Campo Grande com Karina no Seato que está na sede do TRL lá na capital e tem as informações Karina, muito boa tarde a informação está contigo Olá Israel boa tarde isso mesmo nós estamos aqui acompanhando essa tarde de apuração que já teve início na capital acompanhando na sede do TRL Tribunal Regional Eleitoral por aqui Israel o clima é de tranquilidade por enquanto só a imprensa está no local acompanhando essa apuração a expectativa é que conforme o meu nome está se aproximando realmente do resultado final aí sim pode ser que algum candidato ou outros partidos representativos partidos vinham para cá por enquanto Israel o que a gente acompanha vou abrir um pouquinho de espaço para vocês poderem acompanhar esta atualização e a todo momento do Tribunal Regional Eleitoral para mostrar para a gente como é que está a apuração aqui um pouco então neste momento 3,28% das sessões já foram totalizadas aqui em Campo Grande na frente em primeiro lugar até o momento a atual prefeita de Campo Grande candidata Adriane Lopes do PT ela está neste momento com 31,75% dos votos em segundo lugar a candidata Arroz Modesto do União Brasil com 29,31% dos votos que dá um total de 17.202 votos ainda em terceiro lugar o candidato do PT Beto Pereira com 26,34% dos votos Israel uma apuração que ainda está muito no início neste momento cerca de 288 urnas foram apuradas aqui em Campo Grande o que representa 13,28% do total do eleitorado aqui da capital é uma marcha da apuração que ainda está muito no início tem muita coisa ainda para a gente acompanhar dessa atualização os resultados vão dando essa parcial desde o primeiro boletim candidata à reeleição Adriane Lopes em primeiro lugar nessa eleição 2024 mas como eu falei está tudo muito no início Israel tudo pode mudar e a gente é claro que vai trazendo essa atualização para vocês a qualquer momento está certo Karina obrigado bom trabalho para vocês é o grupo RCN nas eleições 2024 levando a você a informação direto da sede do TRE vamos de resultado 69,74% Cassiano Maia vai liderando a corrida eleitoral com 1.876 votos doutor Rui Costa 28,14% 757 votos e em terceiro colocado com 2,12% professor Vitor que obteve 57 votos na corrida para a Câmara de Vereadores Sirlene dos Santos aparece em primeira com 184 votos seguido de Silverado 94 votos em terceiro o vereador Tonhão com 93 votos seguido de Mário Grespan com 91 votos os quatro vereadores mais votados dessa primeira parcial ao qual nós estamos divulgando os resultados de Três Lagos vamos dar um panorama nacional Fernando? Bora Israel antes da gente passar para o nacional vamos falar aqui de Dourados vale lembrar que no próximo mês o grupo RCN chega em Dourados com uma emissora do grupo RCN por lá está dando Marçal Filho com 48,55% dos votos até o momento 6,89% das sessões totalizadas Alan Guedes o atual prefeito 31,48% dos votos Tiago Botelho com 11,52% vale lembrar que apenas 6,89% dos votos e em São Paulo meu querido Israel vamos para São Paulo 0,12% das sessões totalizadas na frente o atual prefeito Ricardo Nunes com 33,45% dos votos e em segundo colocado aqui rapaz a brincadeira está acirrada 29,13% dos votos Pablo Marçal 25,90% dos votos Guilherme Boulos só para fazer um adendo que no início das aberturas das urnas eletrônicas estava dando Ricardo Nunes e Boulos veja que Pablo Marçal já ultrapassou Boulos mas como os especialistas já tinham já revelado há uma possibilidade de um triplo empate na capital paulista você já pensou? já pensou? 33,33,33 o que é isso? você já pensou? até o presente momento vai dando Ricardo Nunes e Pablo Marçal no segundo turno vale lembrar para o nosso ouvinte que para haver segundo turno em uma cidade necessários 200 mil eleitores portanto Três Lagoas não terá segundo turno e também na cidade de Dourados também não vale lembrar que lá são 200 mil habitantes mas as demais cidades inclusive nossa capital é possível que tenhamos um segundo turno meu querido Israel e Caraquê ali inclusive a Justiça Eleitoral informou que a única cidade com possibilidade de segundo turno é apenas Campo Grande a capital e por falar de cidades no Mato Grosso do Sul já fomos até Campo Grande falamos de Dourados vamos até Paranaíba para saber como foi esse domingo de eleição a Thalita Matsushita vai trazer para a gente as informações Thalita Encerrando o dia de votação aqui em Paranaíba um dia muito tranquilo sem registro de intercorrências e problemas com urnas eletrônicas de acordo com a Justiça Eleitoral do município e aqui em Paranaíba encerrada a votação as urnas seguem para o cartório eleitoral onde será feita a apuração o número de eleitores aptos a votar nessa eleição foi de 32 mil e 49 eleitores são 108 sessões eleitorais no total distribuídos em 18 locais de votação aqui na cidade a expectativa é que as urnas que demorem mais a chegar até a cidade sejam as urnas dos distritos localizados na zona rural do município que comumente demoram mais a chegar até o cartório eleitoral a gente vai seguir acompanhando a apuração aqui em Paranaíba quatro candidatos disputam a prefeitura municipal e a expectativa é de que a gente consiga acompanhar tanto o prefeito eleito conversar com os vereadores mais votados e um dia então de muita tranquilidade aqui no município registrado na madrugada a prisão de três pessoas por cometerem crime eleitoral pessoas estas que de acordo com as informações da polícia continuam presas para uma delas foi estipulada a fiança mas essa fiança não foi paga então essas três pessoas continuam presas na delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba Talita Matsushita grupo RCN na cobertura das eleições de 2024 muito bem Talita obrigado pela informação Fernando Moraes 16 horas e 46 minutos já foram apurados aqui em Três Lagoas 4.833 votos um total de 8,56% das sessões foram totalizadas a rapidez e agilidade deste processo eleitoral aqui no Brasil chama muito atenção deixa eu passar agora o seguinte agora há pouco falei dos vereadores falei apenas 4 vereadores vamos fazer o seguinte vamos divulgar os 5 mais votados então vamos lá a última parcial tá bom Sirlene dos Santos vem liderando 220 votos vereador Tonhão 165 votos já aparece em segundo colocado Sargento Rodrigues está em terceiro com 156 votos Mário Grespan aparece em quarto com 145 votos e fechando aí os 5 Silverado com 138 votos vamos falar agora da corrida eleitoral para prefeito 68,45% Cassiano Maia vai liderando com 3001 votos seguidos por Rui Costa com 29,08% 1.275 votos e o professor Vitor do PSTU obteve 108 votos e aparece em terceiro com 2,46% aí dessas 8,56% das sessões totalizadas Fernando Moraes Pois é meu querido Israel na tela nós temos aqui já até o presente momento 8,56% das sessões totalizadas até o presente momento mais de 3 mil votos o doutor Cassiano Maia segue aqui na frente seguido do doutor Rui Costa com 1.275 votos e 108 votos para o professor Vitor até o presente momento 8,56% das sessões totalizadas aqui na nossa Três Lagoas e a gente vai passando para você também que nos acompanha as demais cidades aqui da nossa região também em Aparecida do Taboado e em Paranaíba onde tem Grupo RCN a gente conta para a nossa audiência meu querido Israel como é que está a corrida eleitoral muito bem vamos falar da corrida eleitoral na capital Campo Grande Adriane Barbosa Nogueira está liderando com 31,73% seguido da Rosiane Modesto com 29,40% é a corrida eleitoral para a prefeitura da capital agora vamos trazer uma reportagem falando que Três Lagoas ofertou transporte público gratuito hoje no dia da eleição e não teve tanta grande adesão por parte dos eleitores Israel antes está tendo um engarrafamento engarrafamento de urna você já viu isso? exatamente como previsto é uma urna atrás da outra é o pessoal chegando lá para entregar as urnas então para você que está acompanhando a nossa transmissão na apuração das eleições de 2024 tudo que vai acontecendo a gente vai contando para você que nos dá o carinho da sua audiência tanto na TVCHD canal 13.1 e também nas nossas redes sociais e na Rádio Cultura 106.5 nós temos neste momento lá no cartório eleitoral meu caro Israel pelo menos que eu estou contando aqui por alto umas 20 urnas pelo menos conforme vai fecharam-se a votação os presidentes de cada sessão vão recolhendo as mídias e as urnas eletrônicas se dirigem até a sede do TRE ali próximo ao fórum inclusive toda a rua ali no entorno está justamente interditado para que possa aí esses presidentes fazerem a entrega dessas urnas e aí sim começar a ser contabilizado as mídias descarregadas os votos e é por isso que a gente vai inclusive levando para você aí os números as parciais minuto a minuto Três Lagoas Campo Grande Dourados Paranaíba Aparecida do Taboado e claro nas principais capitais do Brasil 16 horas e 49 minutos estamos prestes aí a completar uma hora do término das eleições vamos com a Ana Cristina Santos ela que tem mais novidades para a gente Ana está com você voltar novamente o problema no áudio da Ana Cristina assim que ela restabelecer aí o contato com o áudio agora sim Ana ok pois é Israel a gente segue então acompanhando todo o processo de votação a gente sabe que ainda está muito no início apesar de a gente já ter alguns resultados parciais mas eu destaco aqui inclusive Israel que nem sempre o mais votado é eleito a nossa legislação ela não prevê isso que o mais votado seja eleito a gente tem acompanhado aqui inclusive alguns candidatos que estão na frente obtendo mais votos mas nem sempre o mais votado é eleito tem a questão do coeficiente eleitoral que tem que ser obedecida às vezes é um candidato que teve menos voto que o mais votado acaba sendo eleito viu então a gente está acompanhando aí a Sirlene em primeiro lugar os vereadores atuais isso é normal que os vereadores atuais alguns tenham mais votos que outros candidatos mas é muito cedo ainda para a gente poder falar quem serão os eleitos pelo menos até a metade dessa votação até computar mais a metade dos votos não dá para a gente ainda falar quem são os eleitos é claro que nós vamos ter renovação nas eleições deste ano até porque o presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia ele está concorrendo para prefeito então já abre uma vaga automática no Legislativo o vereador Paulo Verão também não concorre à reeleição então mais uma vaga também sendo aberta lembrando que neste ano ao invés de 17 nós vamos ter eleitos apenas 15 vereadores então nós já vamos ter uma renovação automática na Câmara e a gente vê alguns nomes aparecendo aí entre os mais votados a gente destaca aí do Fernando Jurado empresário aqui de Três Lagos que foi presidente da Associação Comercial é um dos novatos que está tendo uma votação boa o Mário Grespan também filho do saudoso secretário de Educação Mário Grespan também vem obtendo uma boa votação lembrando que ele é o primeiro suplente inclusive na Câmara Municipal inclusive suplente do Breno César e aqui eu destaco também uma outra vaga que nós vamos ter é a do Breno César uma outra renovação porque o vereador Breno César atual vereador aqui em Três Lagos ele não está concorrendo a reeleição ele teve a candidatura dele empugnada ele está inápido e acabou desistindo apoiando um primo dele então nós vamos ter uma renovação sim no legislativo de Três Lagos a contar já por esses vereadores atuais que não estão participando do pleito deste ano então a gente segue acompanhando alguns votos alguns candidatos novatos obtendo uma votação até expressiva mas é o que eu disse a gente precisa aguardar pelo menos a metade da computação desses votos para a gente poder falar olha esse tem mais chance esse não tem ainda está muito cedo mas é claro que alguns já vêm se destacando aí nesse início de votação Israel certo Ana obrigado qualquer momento a Ana Cristina volta direto da sede do TRE aqui em Três Lagos trazendo os números acompanhando aí o resultado final essa apuração dos votos 16 horas 53 minutos prestes a completar uma hora aí do término das eleições daqui a pouco inclusive já vamos falar uma nova parcial dos votos aqui em Três Lagos Campo Grande nas principais capitais aí do Brasil mas antes vamos falar do transporte público que foi gratuito mas não teve tanta adesão não confirando a reportagem da Ana Cristina Santos apesar dos ônibus disponibilizados gratuitamente para o transporte dos passageiros neste domingo de eleição a adesão foi mínima cada veículo foi transportando em média de 4 a 5 pessoas e em alguns lugares os ônibus circularam completamente vazios em Três Lagos foram disponibilizados 6 ônibus para fazer o transporte de eleitores mas como vocês estão vendo aqui a maioria circulou vazio em média de 4 a 5 eleitores utilizaram cada ônibus segundo dados da empresa responsável pelo serviço o aposentado o aposentado Amante Simão da Costa foi um dos poucos eleitores que utilizaram o transporte público neste domingo para ir votar ele foi a pé veio na minha perna não tinha transporte nenhum para mim não teve transporte nenhum eu não tenho carro meu carro pifou também transporte público eu vou servir agora porque eu estou aqui estou sem almoço ainda e por que o senhor veio a pé? eu tinha a pé porque lá eu não conseguia para pegar antes anda quase uma meia quadra então eu preferi logo pegar direto vinha pegar um mototaque ali perto do banco do Brasil mas não tinha nenhum que eu acabei de chegar a pé agora para voltar o senhor vai de ônibus? agora eu vou de ônibus agora eu não aguento não estou velho a movimentação no terminal de embarque e desembarque também foi fraca ao longo do dia de acordo com a funcionária Jandira Lopes Faria o fluxo de eleitores foi praticamente inexistente muito fraco teve várias viagens onde os ônibus estavam saindo totalmente vazios nem eleitores aqui esperando? não um, dois três no máximo mesmo de graça o povo não utilizou? mesmo de graça os veículos fizeram o trajeto dos bairros ao centro e vice-versa de hora em hora mas mesmo com a facilidade do transporte gratuito a população preferiu utilizar outros meios para se deslocar muito bem 16 horas e 55 minutos vamos com mais uma parcial dos resultados com 13% das sessões totalizadas aqui em Três Lagoas Cassiano Maia 67,61% atualizou 15 atualizou? vamos lá deixa eu dar um F5 então para a gente não falar bobeira aqui isso 15,41% das sessões totalizadas você vê como que é dinâmico e rápido né 68% dos votos Cassiano Maia lidera aí a corrida eleitoral com 5.442 votos Rui Costa 29,18% com 2.335 votos e o professor Vitor com 2,81% obtendo 225 votos vamos falar dos vereadores? bora bora falar dos vereadores? Sirlene dos Santos com 284 votos Sargento Rodrigues empatou Sirlene dos Santos Sargento Rodrigues e Tonhão três vereadores candidatos a vereador legislativo empatados Sirlene dos Santos Sargento Rodrigues e Tonhão com 284 votos e já aparece na quarta quarto mais votado Fernando Jurado aí com 246 votos fechando os cinco mais votados Mário Glespan com 243 votos olha Israel em Aparecida do Tabuado já temos 36,07% das sessões totalizadas até o presente momento vai dando José Natan com 77,76% dos votos é até o momento ganhando de lavada José Natan lá na cidade de Aparecida do Tabuado o atual prefeito José Natan é seguindo na frente com 3.861 votos seguido de Cirlei Melo com 13,49% dos votos e de Jauma Furquim com 8,74% dos votos na terra dos 60 dias apaixonados Israel muito bem daqui a pouco a gente traz a parcial também de Paranaíba parcial de Campo Grande com 32,70% dos votos apurados Adriane Barbosa Nogueira lidera a corrida com 31,59% seguido de Rosiane Modesto com 29,46% na cidade de Dourados perdão na cidade de Dourados Marçal Filho 50,79% dos votos vai dando Marçal Filho ex-deputado Marçal Filho com 50,79% dos votos seguido do atual prefeito Alan Guedes com 29,68% dos votos Marçal Filho com 14,727% perdão 14,727 votos e Alan Guedes com 8,606 votos lá em Dourados até o presente momento 24,38% das sessões totalizadas Israel muito bem são 17 horas 17 horas eram 16 horas e 58 minutos vamos falar de uma das corridas eleitorais mais polêmicas politizadas que deu o que falar pois é a candidatura a prefeito da capital paulista por lá Ricardo Nunes vai vai na frente com 29,69% 16.752 votos meu amigo tá bom pra você 16.752 votos já tá empatado 49 votos de diferença Pablo Marçal com 29,60% ele obteve até o exato momento 16.703 votos em terceiro também praticamente empatado também Guilherme Boulos com 27,37% ele obteve 15.443 votos é meus amigos são as eleições 2024 e claro você fica sabendo de tudo aqui conosco nessa edição do RCN Notícias Especial Eleições 2024 atualizando meu caro Israel na cidade morena neste momento 38,15% das sessões totalizadas até o presente momento vai dando Adriane Lopes com 31,50% dos votos na sequência Rose Modesto com 29,55% dos votos e Beto Pereira com 26,30% dos votos até o presente momento é bastante disputada aponta aqui 31% versus 29% então vai dando neste momento meu querido Israel é quase que uma maiara e maraíza da política Adriane Lopes e Rose Modesto vai dando as mulheres no segundo turno para disputar a gestão da capital Morena 17 horas em ponto vamos saber como foi a votação dos candidatos durante esta manhã ou a Ana Cristina já está pronta se me permite interromper normalmente eu gosto de mostrar umas imagens de vez em quando para a nossa audiência que nos acompanha em imagens na TVCHD canal 3.1 você que nos acompanha também nas redes sociais temos aqui as urnas várias pilhas de urnas localizadas aqui já mostrando de quais sessões são a apuração meu querido Israel a gente vai mostrando minuto a momento momento a momento exatamente então você que está nos acompanhando pode presenciar aí por imagens direto lá de frente do TRE aqui em Três Lagos aqui em 41ª Zona Eleitoral lembrando que aqui em Três Lagos são duas escolas aqui em 41ª e as 9ª Zona Eleitoral bom 17 horas e 1 minutos vamos conferir vamos conferir inclusive como foi aí o período de votação dos quatro candidatos que optaram por votar logo pela manhã confira o primeiro a votar foi o candidato Juvenal Ferreira era 7 horas e 30 minutos da manhã quando o candidato Juvenal Ferreira do partido Renovação Democrática chegou na escola estadual Afonso Pena sozinho o candidato foi até a sua sessão e votou assim que saiu da sessão eleitoral conversou e comentou sobre o ato democrático é só exercer o direito de cidadão da democracia nós todos cidadão e transagüense que vai às urnas que vota tranquilo é isso o segundo a comparecer em sua sessão eleitoral foi o professor Vitor do PSTU que vota no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul localizado na avenida Capitão Linto Mancini assim que exerceu seu direito o candidato comentou que independente do resultado sempre estará atuando na luta pelos trabalhadores então agora a nossa expectativa é continuar a labuta o trabalho amanhã é o que eu tenho dito em todas as entrevistas em todas as intervenções nossas no dia 7 nós estaremos onde sempre estivemos nas lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras então independente do resultado que a gente tem confiança nós amanhã vamos estar no trabalho e nas lutas para uma outra três lagoas que é esse o debate que nós fizemos nós tivemos as portas abertas nos bairros nas periferias para fazer essa discussão e vamos continuar fazendo o terceiro a votar foi o candidato doutor Rui Costa do partido Democracia Cristã acompanhado de sua esposa votou na escola estadual Ramstabit o candidato comentou sobre ter dois médicos na corrida eleitoral e agradeceu foi uma campanha muito bonita eu acho que dois médicos estão concorrendo essa eleição então não seria o mínimo que a população poderia esperar uma campanha de alto nível sem ofensas pessoais sem ataques pessoais e foi muito gratificante muito mesmo eu só tenho agradecer a Deus agradecer as pessoas aos eleitores e a expectativa é excelente o último a votar foi o candidato do PSDB Cassiano Maia chegou na escola estadual Afonso Pena perto das nove horas e trinta minutos acompanhado da família o candidato conversou com a imprensa assim que votou e pontuou que precisa de responsabilidade para administrar a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul realmente a gente tem que ter a responsabilidade que a gente vem conduzindo a Câmara Municipal conduzindo o processo eleitoral e a gente tem que ter esse entendimento para que a gente consiga realmente fazer uma boa gestão e num orçamento de 1 bilhão e 300 mil 1 bilhão e 400 mil que nós vamos aí aprovar ainda esse ano na lei orçamentária anual na nossa Câmara Municipal a gente vai fazer aí o máximo do planejado do PPA do plano plurianual das nossas leis diretrizes orçamentárias da atual gestão do prefeito Antônio Lugueiro para que a gente consiga essa engrenagem não parar e ofertar o máximo de obras aí para o município Muito bem 17 horas e 4 minutos é a edição especial do RCN Notícias neste 6 de outubro ao vivo pela Cultura FM pela TVC HD canal 13.1 e claro pelas plataformas digitais portal RCN67 e claro facebook.com jpnewsms facebook.com cultura tvc mais um resultado das parciais vamos com o resultado 25,68% das sessões totalizadas aqui em Três Lagoas e vamos com Cassiano Maia com 67,52% ele obteve até o momento 8.982 votos Rui Costa 29,65% ele obteve 3.944 votos e o professor Vitor 2,83% obteve 376 votos Fernando Moraes Pois é lá em Paranaíba meu caro Israel apenas 2,83% das sessões totalizadas portanto está só no começo lá na cidade de Paranaíba até o presente momento 63,99% dos votos para o atual prefeito Maicon Queiroz na sequência Robson Resente com 34% dos votos e Marjila Leal com 1% dos votos mas vale lembrar que esses 63% dos votos é apenas 199 votos então ainda é muito cedo para a gente saber quem é que vai assumir essa cadeira aí do executivo lá na cidade de Paranaíba em Aparecida em Aparecida do Taboado segue José Natan com olha Israel 86,89% dos votos então o que o TSE nos passa a informação que a eleição está matematicamente definida opa não está finalizada mas já temos o prefeito eleito da cidade de Aparecida do Taboado matematicamente José Natan com 77,56% dos votos José Natan portanto matematicamente eleito no Taboado com 86,89% das sessões totalizadas José Natan com 77,56% dos votos muito bem vamos para a corrida de Campo Grande Adriane Barbosa está liderando com 31,60% dos votos já foram apurados 55,72% das urnas seguido por Rosiane Modesto com 29,65% números de dourados dourados 50,15% dos votos para Marçal Filho o ex-deputado Marçal Filho aliás nosso colega de microfone radialista também o Marçal Filho 50,15% dos votos em dourados na sequência Alan Guedes com 29,90% dos votos até o presente momento 39,93% das sessões totalizadas vai dando Marçal Filho novo prefeito de dourados até o presente momento muito bem 17 horas e 7 minutos você está acompanhando essa edição especial apuração das urnas estamos em todas as cidades de Mato Grosso do Sul com a nossa equipe levando a reportagem estamos também informando para você as urnas das principais capitais do Brasil a corrida eleitoral e agora vamos até a sede do TRN aqui em Três Lagos onde está a Ana Cristina Santos já está posicionada aí só um segundinho vamos só dar mais um número aqui Silvilha também matematicamente já temos um prefeito prefeito Jaime 51,32% dos votos Jaime 51,32% dos votos matematicamente eleito na cidade de Silvilha vale lembrar que o colégio eleitoral de Três Lagos também é responsável pela cidade de Silvilha Ana Cristina Santos está no jeito vamos lá Ana com você Olá Israel pois é a gente segue acompanhando aqui também como a gente vê ainda tem muitas urnas para serem contabilizadas ainda a votação conforme a gente está vendo aqui olha só a quantidade de urnas empilhadas essas aqui são urnas da 51ª zona eleitoral do outro lado ali onde a gente estava na Duque de Caxias são urnas da 9ª zona eleitoral o maior número de urnas são justamente a maioria aqui da 51ª zona eleitoral porque da 9ª zona eleitoral eles contabilizam a votação de Silvilha enfim de outros locais e aqui a maioria das escolas da cidade mesmo na 51ª zona eleitoral tem muitos votos ainda para serem contabilizados viu a gente já vai vendo aí uma certa parcial até agora 29,79% das sessões já foram totalizadas mas falta muita ainda mais da metade mas é claro que já vai dando para a gente ter um panorama principalmente em relação ao candidato a prefeito quem deve ser eleito prefeito de Três Lagos porque vai dando por enquanto Cassiano Maia tudo indica que o PSDB deverá continuar governando Três Lagos pelo menos até agora claro que ainda tem muitos votos para serem contabilizados tudo pode acontecer mas nesse exato momento vai dando o candidato Tucano para a sucessão do prefeito Ângelo Guerreiro que também é do PSDB já há oito anos o PSDB administrando a prefeitura de Três Lagos e vai liderando a contagem de votos aqui em Três Lagos em relação ao legislativo o PSDB também vem tendo candidatos com maior número de votos a gente destaca aqui por exemplo o vereador Tonhão é do PSDB até agora 562 votos o Marcos Bazeck também é do PSDB obtendo 485 votos a Silene dos Santos também do PSDB ela vem obtendo 474 votos então os três mais votados até agora são do PSDB lembrando que o PSDB é o que tem o maior número de vereadores na Câmara Municipal então é um partido que deve eleger novamente o maior número de candidatos nas eleições deste ano aí tem o PP também que vem se destacando o PP se fortaleceu o PP no Estado que é liderado pela senadora Tereza Cristina é um partido que se fortaleceu nos últimos anos e vem tendo dois candidatos com uma boa votação que é o vereador Sargento Rodrigues que inicialmente ele se filiaria no PSDB mas acabou optando pelo PP e também o Fernando Jurado que é empresário aqui de Três Lagoas que filiou-se esse ano a primeira eleição que ele disputa e também vem tendo uma boa votação que inclusive são os candidatos mais votados os candidatos do PSDB e do PP por enquanto mas é claro que os outros partidos como o MDB enfim eles também devem eleger candidatos é o que eu disse agora em há pouco nem sempre o mais votado é eleito então precisa aguardar toda essa matemática conclusão para que a gente saber aí quem serão os 15 vereadores para a próxima legislatura Isael obrigado Ana inclusive né já está a noite já começa a cair já chegando nós estamos a 17 horas e 12 minutos com mais de uma hora e dois minutos do término das eleições os números vem se mudando modificando e algumas mudanças também acontecem principalmente na corrida para o legislativo mas vamos de últimas parciais para a corrida da prefeitura aqui de Três Lagoas 37,33% das sessões já foram totalizadas olha só Cassiano Maia 67,23% obteve até o momento 13.249 votos Rui Costa 29,86% obteve 5.885 votos e o professor Vitor com 2,91% obteve 574 votos então está aí a última parcial com 37,33% das sessões totalizadas aqui em Três Lagoas bom últimos vamos falar também agora aqui da corrida para a capital paulista que por lá já estamos também aí com uns números bastante expressivos Ricardo Nunes vem liderando Ricardo Nunes é do MDB vem liderando com 30,43% ele obteve 57.306 votos até o momento Pablo Marçal 29,40% 55.357 votos Guilherme Boulos aparece em terceiro 26,59% 50.071 votos é uma das corridas mais difíceis do Brasil né diante de um de uma campanha eleitoral bastante polêmica com cadeiras agressões físicas e verbais enfim e aqui você fica sabendo de tudo viu o meu querido Zé Espíndola o Alfredo Neto está no jeito aqui está na linha ele tem mais informações para trazer para a gente boa tarde para você Alfredo Neto Olá Fernando Olá Israel uma ótima tarde a todos que estão nos acompanhando depois de urnas encerradas sessões eleitorais fechadas as ruas ganham movimentação porque as pessoas que estavam indo e voltando das sessões eleitorais agora vão prosseguir aí no seu dia de domingo estou aqui na Lagoa Maior aonde é o ponte onde as pessoas se encontram para passar aí o final do dia o início da noite de domingo e a movimentação aqui é intensa de adolescentes crianças e também de adultos que vieram para cá para poder aproveitar o final desse domingo quente e muitos acompanhando a apuração em tempo real vou só ver aqui para quem está nos assistindo poder ver como que está a movimentação ali a gente vê o parque bastante lotado com pessoas aproveitando esse final de tarde enquanto vocês estão aí nos estúdios da Cultura FM dando um show nessa apuração as pessoas estão aqui aproveitando esse final de tarde para acompanhar conectadinho no rádio ou nas redes sociais enquanto nós estamos aí fazendo essa apuração e vocês aí no estúdio a Ana lá no cartório eleitoral e assim a gente vai acompanhando aqui nas ruas de Três Lagoas e qualquer novidade a gente volta para trazer mais informações que felizmente tivemos um domingo um pouco mais tranquilo aonde não teve ocorrências como já dito aí pelo Sidney na entrevista feita com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar não teve intercorrências devido a denúncias de compras de voto boca de urno ou coisas desse tipo foi um trânsito eleitoral tranquilo esperamos que esse domingo termine assim também tanto no setor policial nas ocorrências diárias quanto na eleitoral Fernando obrigado Alfredo Neto pelas informações meu querido Israel pois é e o Alfredo Neto que acompanha não só aí essa parte das eleições mas também das ocorrências policiais e você fica sabendo de tudo que aconteceu no final de semana inclusive com muitos acidentes de trânsito no sábado amanhã no Pulseira de Prata e claro no RCN Notícias às 6h30 da manhã muito bem o último parcial que foi divulgado aqui pelo TSE com 44,18% das sessões totalizadas Cassiano Maia vai liderando aí a frente com 67,32% com 15.908 votos Rui Costa 29,88% aparece em segundo lugar com 7.060 votos e o professor Vitor e o professor Vitor 2,80% com 661 votos vamos falar um pouco também da votação para o Legislativo houve mudança agora quem aparece com mais votado é o Sargento Rodrigues ele já teve já 873 votos computados seguidos por Tonhão com 822 votos computados Marcos Bazé aparece em terceiro com 759 votos computados Silverado é o quinto com 694 votos já apurados até agora foram 26.688 votos destes 24.873 votos válidos nenhum anulado e também nenhum sob júdice que coisa hein que coisa e na cidade morena até o momento 78.23% das sessões totalizadas ou seja já está quase acabando já está quase acabando em Campo Grande 70 80 acaba de chegar a última atualização 80% dos votos 80% dos votos e até o presente momento vai dar segundo turno é segundo turno entre duas moças exatamente Adriane Lopes com 31.52% e Rose Modesto com 29,58% quase empate técnico quase empate técnico e se for para falar empate técnico a gente pode até colocar o terceiro colocado Beto Pereira que está com 26,7% 93.333 votos uma corrida também bastante disputada lá em Campo Grande ô Israel diga você quer pegar uma água porque é o seguinte a partir de agora o negócio vai acelerar 50% já os votos computados aqui em Três Lagos muito bem agora reta final 17 horas e 18 minutos já estamos já nos finalmente com as urnas 50,68% das urnas já totalizadas são urnas totalizadas dos dois colégios eleitorais aqui em Três Lagos a 51ª e a 9ª Zona Eleitoral e novamente doutor Cassiano Maia vai liderando a corrida eleitoral com 67,61% vamos dar um giro pelo estado? Bora números e parciais de Dourados bora lá vamos lá para Dourados saber como é que está Dourados Campo Grande a gente já passou para você Silvira já temos a totalização dos votos aparecido do tabuado também Zé Natan vencendo matematicamente Paranaíba Paranaíba vamos ver como é que está Paranaíba aqui o Israel nesse momento devido a quantidade de acessos simultâneos a gente encontra um pouquinho de lentidão aqui nos números mas na cidade de Paranaíba 10,38% das sessões totalizadas vai dando Maicon Queiroz com 68,22% dos votos e na cidade de Dourados até a pouco tínhamos 50% dos votos para Marçal Filho 63% dos votos já totalizados desses 63% das sessões totalizadas temos 50,61% para Marçal Filho seguido de Alan Guedes o atual prefeito com 29,20% então até o presente momento Alan Guedes passando aqui a cadeira para Marçal Filho do PSDB muito bem e olha só como nosso programa é especial eleições 2024 é claro que a gente está girando por este Brasil varonil em Belém do Pará já está decretado vai haver segundo turno entre Igor Normando do MDB e Éder Mauro do PL tá então já os resultados né já vão sendo chegando próximo das 18 horas ou 19 horas horário de Brasília e já vamos tendo aí esses resultados vamos dar um giro também lá por Belo Horizonte lá em Belo Horizonte Bruno do PL está liderando com 35,94% vai dar segundo turno também porque o FUAD Nômade também está com 20% do PSDB está com 27,8% já que já que a ideia é a gente fazer um tour um tour vamos lá para a capital do Paraná cidade de Curitiba 69,74% das sessões totalizadas até o presente momento vai dando Cristina Grael Cristina Grael com 33,07% dos votos está bem empatado Eduardo Pimentel com 32,33 contra 32 bem apertado bem apertado a votação lá vai dando segundo turno entre Cristina Grael e também Eduardo Pimentel outra capital que já está definida para o segundo turno é Porto Velho Mariana Carvalho do União com 44,37% 109,456 votos vai para disputar aí na verdade não já está lá foi eleita né porque o segundo candidato do Podemos o Léo obteve apenas 25,81% porcentagem muito maior então já está eleita aí a prefeita de Porto Velho de Porto Velho para Porto Alegre opa bora bate Porto Alegre Porto Alegre é capital dos gaúchos 27,97% das sessões totalizadas vai dando Sebastião Mello mas tem muita água para rolar Sebastião Mello com 49,07% dos votos do MDB Marido Rosário é com 26,51% candidata do PT muito bem estamos dando um giro nacional falando das urnas dos municípios das capitais é claro que a gente volta agora para Três Lagoas com 60% das sessões totalizadas chegamos aí a 60% 67,75% Cassiano Maia vai liderando aí a corrida eleitoral com 21.782 votos Rui Costa 29,49% 9.482 votos e o professor Vitor com 2,75% obteve aí 885 votos e Fernando Moraes dos estúdios aqui do grupo RCN localizado no Vila Nova já ouço fogos será que já é de comemoração? será? será? ô Israel diga vamos dar um pulinho aqui nas nossas vizinhas nas nossas cidades vizinhas na cidade de Andradina até o presente momento 10,49% das sessões totalizadas vai dando o atual prefeito Mário Celso Lopes com 75,83% dos votos na cidade de Andradina 75,83% dos votos seguido de Jamil ONU com 21% dos votos em Andradina só fazer uma correção há poucos eu falei de Porto Velho que já tinha sido eleito a Mariana Carvalho do União só fazer uma correção tá gente? vai pro segundo turno a capital Porto Velho porque lá como é capital o número de votos e não a porcentagem então Mariana Carvalho do União vai disputar o segundo turno com o Léo do Podemos muito bem são 17 horas e 24 minutos reta final né da apuração dos votos em Campo Grande já estamos já aí quase também já definido aí com mais de 80% dos votos das urnas já descarregadas com os resultados e aqui em Três Lagoas já chegamos aí a 60,62% o pessoal tá pedindo aqui pra falar os top 5 dos vereadores mais votados com 36.245 votos já apurados aqui em Três Lagoas Sargento Rodrigues vai liderando do Partido Progressista com 1.165 votos seguidos por Tonhão com 1.036 votos Marcos Bazé 949 votos Mário Grespan em quarto com 925 votos e o quinto fechando os top 5 aí Silverado com 922 votos tá aí a corrida para a Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas Fernando Moraes na nossa vizinha cidade de Castilho meu caro Israel a gente vai até tentar levantar informação o motivo é porque os números ainda não estão sendo computados pelo TSE então ainda 0% das urnas não iniciou não iniciou algum probleminha sempre acontece o senhor está lembrado das eleições de 2022 quando nós ficamos aqui também por longas 3 horas aguardando que o TSE voltasse com os dados que ficou comprometido dessa vez está indo tudo certo Fernando Moraes pois é a tecnologia né Israel 70% das sessões totalizadas aqui em Três Lagoas 70% das sessões já foram totalizadas Cassiano Maia vai liderando com um número expressivo de votos 26.108 votos 68,02% Rui Costa 11.255 votos 29,32% e o professor Vitor com 1.018 votos 17 horas 26 minutos são os 30 minutos finais agora para apuração final acho que até as 18 horas teremos já aí né mais do que já na cara já quem será o novo prefeito mas a gente precisa aguardar é o protocolo inclusive o TSE pronunciar aí quem será o prefeito de Três Lagoas número de dourados mas que já tem gente com com já com o palito de fósforo na mão eu até escutei já os fogos né olha o Israel em Campo Grande 92,90% dos votos olha só Adriane e Rose Modesto Adriane Lopes e Rose Modesto é páreo duro 31,77% dos votos tá definido segundo turno na capital até o momento nós temos 92,90% dos votos então falta muito pouco pouquinho para o Beto Pereira que está com 107.083 votos passar a Rose Modesto acredito que não temos percentual suficiente para chegar nos 29,49% então podemos já quase que cravar um segundo turno já está cravado cravou já cravei já em Campo Grande não tem o resultado é a briga entre as duas aí é muito grande isso Adriane Lopes do PP com 31,77% dos votos na Cidade Morena seguida de Rose Modesto do União com 29,49% dos votos você me perguntava sobre sobre dourados Israel exato 77,21% das sessões totalizadas até o presente momento o ex-deputado Marçal Filho com 50,91% dos votos metade dos votos até agora e 28,83% dos votos para Alan Guedes também matematicamente aqui meu caro Israel não está finalizado ainda mas matematicamente já grandes possibilidades de Marçal Filho o ex-deputado pelo PSDB assumir a cadeira do Alan Guedes atual prefeito de Dourados o Marçal Filho com 50,91% dos votos contra 28,83% dos votos do Alan Guedes a nossa vizinha Selvíria já está definido já foi definido 100% a parecida do tabuado também está definido já tem os nomes aí para nós? vamos repetir aqui vamos repetir aqui novamente Castilho ainda não começou a totalização e quando você pesquisa deixa eu já falar a última parcial aqui de Três Lagoas com 74,32% das sessões totalizadas Cassiano Maia aparece com 68,14% 27.574 votos Rui Costa 29,23% 11.831 votos e o professor Vitor com 2,63% obteve aí 1.064 votos Israel só um pequeno detalhe acaba de aparecer aqui no site do TSE que a eleição em Três Lagos está matematicamente definida então matematicamente nós já temos o prefeito eleito da cidade e chegamos com 82,19% então já está matematicamente definido de acordo com o TSE deixa eu só passar aqui o resultado 100% da outra cidade próxima aqui Santa Rita do Pardo Cristiano Boquinha 363 votos eleito aí o segundo candidato do PSDB Toninho Colibri obteve 309 votos e Messias de Souza 296 votos do Podemos e fechando aí a corrida Rui Castelo Branco com 292 votos então em Santa Rita do Pardo já temos já então o candidato candidato Cristiano Boquinha eleito prefeito de Santa Rita do Pardo em seu vírus foi o Jaime Jaime do PSDB com 51,40% dos votos o Isael enquanto falávamos aqui aqui é o seguinte um olho no peixe outro no gato exatamente a Ana Cristina já está lá no cartório eleitoral já movimentações porque como matematicamente nós já temos já temos a definição aqui para Três Lagoas acredito que a qualquer momento a juíza eleitoral deve se pronunciar finalizando portanto o pleito eleitoral então Ana Cristina Santos com certeza está nos ouvindo a preferência é toda sua tendo alguma informação aí os microfones são todos seus Ana Cristina Santos vamos lá para a cidade de São Paulo Isael mas está está a briga boa lá a briga em São Paulo como foi a campanha eleitoral né está realmente difícil mesmo antes de ir lá você está com os números de São Paulo por favor fique à vontade para você ter ideia Israel do prefeito Ricardo Nunes para o candidato Pablo Marçal temos uma diferença de pouco mais de 5 mil votos nossa então o atual prefeito Ricardo Nunes com 29.86% dos votos contra Pablo Marçal com 29.22% dos votos ou seja é do primeiro para o segundo lugar tende a dar neste momento porém só 14.30% das sessões totalizadas se finalizasse nesse momento teríamos um segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal pouco mais de 5 mil votos de diferença do primeiro para o segundo mas o Boulos segue ali com 27.59% dos votos tem muita urna para apurar tem muita água para rolar na capital paulista eu posso dizer que o segundo turno vai ser entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal está muito acirrada a briga entre eles já abriu um pouco a disparada para o Guilherme Boulos vamos aqui de números de inocência outra cidade aqui da Costa Leste de Mato Grosso com 100% também das sessões totalizadas prefeito eleito do partido progressista Toninho da COFAP ele que obteve 3.669 votos inclusive Toninho se reelegeu prefeito da nossa cidade de inocência que também está vivendo esse boom industrial Israel só uma informação aqui a gente vai apurar depois o porquê desse número mas na cidade de Santa Rita do Pardo houve uma eleição com 100% dos votos é preciso apurar o porquê 100% dos votos então lá foi eleito doutor Lúcio Costa com 100% dos votos e o segundo é o site do TSE 3.668 votos lá foi eleito doutor Lúcio Costa com 100% dos votos agora não sabemos aqui o motivo se foi impugnada a candidatura dos seus rivais ali mas lá também há um prefeito para chamar de seu doutor Lúcio Costa na cidade de Santa Rita do Pardo muito bem em Três Lagoas 88,36% das sessões totalizadas o TSE já divulga que matematicamente doutor Cassiano Maia é o próximo prefeito da nossa Três Lagoas com 33.218 votos 68,51% Rui Costa 28,94% obteve 14.032 votos professor Vitor 2,56% 1.239 votos teve aí professor Vitor últimos números aqui também para Brasilândia 100% das sessões totalizadas a prefeita de lado PSDB Márcia Amaral obteve 4.279 votos é eleita a prefeita então de Brasilândia lembrando né lembrando que é uma mulher inclusive outra mulher e que o PSDB tinha essa pretensão de fazer vários prefeitos do estado e aí vem Brasilândia já está aí definido que é PSDB e ela que concorreu contra outra candidata aneia do MDB Fernando Moraes o Israel e em Dourados também matematicamente eleito Marçal Filho com 50.85% dos votos até o presente momento 94.52% das sessões totalizadas vencendo com metade dos votos da bela cidade de Dourados Marçal Filho ex-deputado Marçal Filho vencendo aqui com 50.85% dos votos é portanto o atual prefeito Alan Guedes não conseguiu a reeleição ficando com 28.39% dos votos passando a cadeira do executivo para Marçal Filho do PSDB com 50.85% dos votos 17 horas e 35 minutos chegamos a 90.41% das sessões totalizadas aqui em Três Lagos mas antes eu quero chamar você atenção de uma matéria que já está em nosso portal RCN67 que Mato Grosso municípios da Costa Leste de Mato Grosso já tem prefeitos eleitos vamos lá o prefeito eleito em Santa Rita do Pardo foi do PSDB candidato doutor Lúcio Costa com 3.668 votos em Brasilândia a prefeita eleita também do PSDB sendo a candidata Marcia Amaral com 4.279 votos duas mulheres estavam na disputa em Inocência o prefeito eleito foi Toninho da Cofap pelo Partido Progressista ele obteve 3.669 votos em Selvíria foi PSDB também o candidato Jaime que recebeu 3.076 votos e em Campo Grande também eleição matematicamente definida 98.43% das sessões totalizadas a atual prefeita Adriane Lopes com 31.72% dos votos seguida da Rose Modesto com 29.51% dos votos também um segundo turno com duas candidatas na cidade morena em Cacilândia matematicamente definido o candidato à prefeitura pelo Partido Progressista Rodrigo ele obteve 5.178 votos 47% e o seu concorrente era do PSDB Valdecir Costa que obteve 4.845 votos e o candidato do PRD Fião obteve 993 votos Fernando Moraes 17 horas meu amigo e 38 minutos final dessa corrida eleitoral emocionante já chegamos a 95,55% das sessões totalizadas o Tribunal Superior Eleitoral já define como matematicamente eleito Cassiano Maia como prefeito a partir do dia 1º de janeiro de 2025 com 36.222 votos Pois é se você me permite parabenizar o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul pelo seguinte na cidade de Andradina até o presente momento 34.97% das sessões totalizadas na cidade de Castilho ainda não iniciou a votação logicamente estamos falando de um estado gigantesco como o estado de São Paulo mas aqui no estado de Mato Grosso do Sul nós já temos matematicamente definido segundo turno na cidade de Campo Grande e também matematicamente já finalizada a votação já temos os candidatos eleitos já em Dourados e em Três Lagoas portanto as três maiores cidades do estado já em tempo hábil tempo recorde já temos os três candidatos eleitos e é claro que nós do grupo RCN divulgamos as principais cidades da Costa Leste em Paranaíba o TSE também já decidiu matematicamente definida o candidato do PSDB Maicon ele está eleito como 14.127 votos 66.68% eleito o atual prefeito reeleito reeleito Maicon Queiroz reeleito agora vamos para a corrida mais emocionante que é a capital paulista meu amigo porque houve um empate novamente só que agora entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos Ricardo Nunes vai liderando com 449 1.605 votos 29,51% Pablo Marçal 438.386 votos com 28.77% Guilherme Boulos 28,43% 433.120 votos Fernando Moraes está parecendo o turfe está parecendo corrido de cavalo é nariz a nariz ali realmente está brigado lá em briga boa 28.77% Pablo Marçal 28.43% Guilherme Boulos numa cidade gigantesca como São Paulo você tem uma diferença aqui de 5 mil votos do segundo para o terceiro tomara que ambos estejam sem acompanhar porque se tiver meu amigo cardiologista que está do lado bom fechando aqui os municípios da Costa Leste que já tem seus prefeitos eleitos vamos até a Aparecida do Tabuado José Natan do Partido Progressista foi eleito prefeito de Aparecida do Tabuado com 11.053 votos reeleito como diria aqui meu amigo Rosário como do meu lado aqui meu assessor das informações eleitorais está bom para você ou você está bem de assessor o que é isso já temos imagens inclusive lá do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Três Lagoas a Ana Cristina Santos assim que estiver pronta Ana pode nos acionar porque você tem a preferência às 17 horas e 41 minutos com 99,32% das sessões totalizadas aqui em Três Lagoas perdão 100% 100% 100% chegamos a 100% pode atualizar 100% então o TSE já decretou aí definido a eleição aqui em Três Lagoas Cassiano Maia do PSDB é o prefeito de Três Lagoas a partir do dia 1º de janeiro Fernando Moraes 68,61% doutor Cassiano Maia com 38.076 votos esse número vai ficar na história do doutor Cassiano 38.076 votos para o doutor Cassiano Maia do PSDB 68,61% dos votos e foi seguido aqui pelo doutor Rui Costa é um duelo de doutores né dois médicos aqui na ponta 28,88% dos votos para o doutor Rui Costa com 16.027 votos doutor Rui Costa venceu portanto eleição definida na cidade de Três Lagoas com 100% das sessões totalizadas 38.076 votos válidos para o doutor Cassiano Maia para você que está acompanhando pela TVC e pelas plataformas digitais essas são as imagens do TRE aqui em Três Lagoas onde está definido matematicamente doutor Cassiano Maia como o próximo prefeito aqui da cidade antes de chamar a Ana Cristina vamos de resultado de Chapadão do Sul também com 100% das sessões totalizadas Walter Schlatter com 66,41% é eleito prefeito de Chapadão do Sul com 10.557 votos é meu amigo Fernando Moraes mais uma apuração nós estamos juntos aqui pela Cultura FM pela TVC HD canal 13.1 emocionante pelas redes sociais é claro pelo portal levando a informação para você nossos ouvintes telespectadores que sempre nos acompanham é emocionante poder participar desta festa da democracia e ver a opinião do povo o povo foi às urnas e elegeu então Cassiano Maia como o próximo prefeito da nossa querida cidade das águas Três Lagoas a capital da Costa Leste Fernando e aproveitar meu querido Israel para agradecer a nossa equipe as nossas equipes em todas as praças onde o grupo RCN atua em Três Lagoas Aparecida do Taboado Paranaíba Campo Grande em todos os veículos também não somente hoje Israel como nos bastidores pré-eleição todos os departamentos envolvidos aqui entregar a propaganda eleitoral gratuita obrigatória vale lembrar que é gratuita e obrigatória todos os veículos de rádio e televisão são obrigados a entregar esse conteúdo que é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral nós apenas veiculamos esse conteúdo então todos os nossos departamentos aqui trabalham bastante para entregar esse conteúdo até porque o rádio e televisão são veículos democráticos então esse é o papel da imprensa que é prestar um serviço para que a população possa tomar a sua decisão muito bem vamos aos números dos candidatos à Casa de Leis de Três Lagoas é claro que nós não vamos falar todos mas vamos elencar agora já estamos nos finalmente o top 6 os 6 mais votados vereadores aqui de Três Lagoas com 100% das sessões totalizadas foram 61.443 votos sendo eles 57.095 votos válidos quem aparece em primeiro o vereador mais votado foi o Sargento Rodrigues 1.921 votos Tonhão do PSDB 1.632 votos Silverado também do PSDB 1.572 votos Marcos Bazé também do PSDB 1.523 votos Mário Grespan do PSB ele obteve 1.499 votos Davis Martinelli 1.494 votos e fechando o top 6 como eu mesmo havia dito Sirlene dos Santos do PSDB 1.331 votos e aí temos uma corrida também aparecendo aí Fernando Jurado no top 7 o sétimo vereador mais votado 1.301 votos está aí Fernando Moraes a corrida para a Casa de Leis a Câmara Municipal de Três Lagoas com 100% das sessões totalizadas aqui em Três Lagoas virou em São Paulo vamos virou em São Paulo virou em São Paulo Ricardo Nunes 29.42% dos votos Guilherme Boulos 28.80% dos votos Pablo Marçal com 28.54% dos votos seguimos ainda Israel do segundo para o terceiro naquela média de 5 a 6 mil votos então virou aqui temos até agora 32.93% das sessões totalizadas mas se neste momento finalizássemos a eleição na cidade de São Paulo teríamos um segundo turno entre o atual prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos do PSOL com 28.80% dos votos mais o Pablo Marçal está aqui nariz a nariz bom vamos de números aqui de Três Lagoas com 100% das sessões totalizadas para prefeito havia uma vaga total de sessões 292 vagas dessas foram 100% totalizadas o eleitorado apurado 61.443 Três Lagoenses compareceram às urnas um total de 70,65% a abstenção muito alto 25.525 Três Lagoenses deixaram de votar 29,35% então o que representa essa abstenção dos Três Lagoenses que não foram votar aqui em Três Lagoas 29,35% 61.443 votos foram computados aqui em Três Lagoas sendo 55.495 votos válidos às 17 horas e 48 minutos complementando 3.128 votos nulos 2.820 votos em branco ou seja 5.09% dos votos nulos 4.59% dos votos em branco na cidade de Três Lagoas muito bem 17 horas e 48 minutos já está então definido já o prefeito de Três Lagoas já falamos dos prefeitos das principais cidades da Costa Leste Inocência Paranaíba Aparecido Tabuado Chapadão Selvilha Santa Rita do Pardo Dourados Dourados também é outra cidade importante cidade do nosso estado Campo Grande vai ter o segundo turno a briga entre duas mulheres a atual prefeita vai disputar com a Rose Modesto que vem em busca dessa eleição e também falamos dessa corrida emocionante que está na capital paulista entre três candidatos praticamente tudo empatado a Ana Cristina está por aí pronta já porque a gente temos imagens mas a repórter não está por lá aparentemente o pessoal da imprensa está se organizando ali o pessoal da justiça eleitoral os partidos também a gente pode inclusive acompanhar aqui as imagens lá dos bastidores parece que a Ana Cristina está posicionada Ana Cristina quando quiser agora sim Ana Cristina é com você pequeno probleminha no áudio da Ana Cristina aqui vamos tentar novamente vamos tentar novamente e aí a Ana Cristina tem a preferência Ana Cristina segue sem áudio seu celular tá segue sem áudio porém a nossa chegou aqui a informação que a nossa equipe de reportagem já está no diretório Cassiano imagens na tela Fernando pode colocar imagens na tela inclusive tá ali já vejo o prefeito Ana Guilherme já salvando o meu contato vamos ouvir quem já está a gente fazendo e já já teremos ele falando falando conosco desse momento a qual ele foi eleito aí o próximo prefeito de Transagúas e o atual prefeito Ângelo Guerreiro está aqui comemorando com os correligionários e com os amigos e já já a gente volta com o prefeito eleito para o próximo quadrilho doutor Cassiano muito bem deixa eu só passar um número aqui antes da Ana Cristina na hora que tiver a Ana Cristina pronto você pode falar tá o Fernando Moraes lá em Corumbá que é a terceira cidade mais importante de Mato Grosso do Sul está com 87,60% das sessões totalizadas o que chama a atenção é que o candidato à prefeitura de lá era o ex-senador Delcídio do Amaral que aparece em quarto colocado com apenas 10,9% dos votos 4.427 e quem vem liderando é o doutor Gabriel do PSB com 56,63% agora sim vamos com a Ana Cristina Ana Olá Israel pois é então eleito já Cassiano Maia prefeito de Três Lagoas e a gente fala então dos vereadores eleitos neste ano o mais votado eleito vereador Sargento Rodrigues do PP ele obteve 1.921 votos foi o mais votado já é pequeno probleminha na conexão da Ana Cristina Santos e eu me ajeitando aqui o Israel vale lembrar que nós hoje devido devido a intensidade dos dados que são consumidos as operadoras de telefonia tem uma certa dificuldade a internet está sobrecarregada infelizmente não é lá aquelas coisas mas o Alfredo Neto já está com o prefeito eleito bora na tela vamos lá bora lá Alfredo Neto ainda não mas deixa as imagens aí do diretório do PSDB onde já celebra comemora aí a vitória do candidato Cassiano Maia inclusive ele já viu o chapelão ali do aí o Cassiano Maia está atendendo a imprensa né para falar dessa vitória o Pedro já viu o Guerreiro também por lá e alguns vereadores do PSDB também já se fazem presente para comemorar é claro essa eleição muito bem Ana Cristina estamos sem imagens suas aí Ana Cristina se você estiver nos ouvindo acredito que está ouvindo pela Rádio Cultura se você puder reiniciar o seu equipamento aí de transmissão nós não estamos tendo imagens suas aqui nos estúdios você falava a respeito dos vereadores eleitos aqui para Três Lagos assim que você conseguir reiniciar o equipamento ou se você quiser Ana Cristina entrar apenas pelo telefone pode ligar para a gente que a gente coloca você apenas em áudio aqui pelo telefone você tem toda a preferência aqui enquanto isso acompanhamos as imagens lá do comitê do prefeito eleito Cassiano Maia pessoal feliz da vida ali e já já o prefeito eleito tucano Cassiano Maia vai entrar ao vivo com Alfredo Neto você tem você está se posicionando né Alfredo quando você tiver no jeito aí estamos com você bom por aqui Fernando vamos falar aqui dos vereadores eleitos como a Ana Cristina estava dizendo o mais votado foi o Sargento Rodrigues com 1921 eleito o vereador Tonhão reeleito com 1632 votos Silverado também é outro candidato que foi reeleito com 1572 votos Marcos Bazé um outro candidato que foi reeleito com 1523 votos Mário Grespan vai para seu primeiro mandado de como vereador com 1499 votos Davis Martinelli vai reeleito também pelo MDB com 1494 votos Sir Lene dos Santos reeleita com 1331 votos Fernando Jurado do Partido Progressistas foi eleito com 1301 votos Evalda Reis reeleita com 1237 votos Robson do Alinhamento 1228 votos Mi do Santa Luzia do PSB obteve 1213 votos foi eleito o Márcio Silva do PP também está eleito por medida por média do partido até o senhor estava explicando há poucos quando é o partido que consegue esses números 1048 votos Daniel da Farmácia eleito com 966 votos professora Maria Diogo eleita também do PT 930 votos do PSB eleito por média professor Pedrinho Júnior está aí os candidatos a vereadores que irão compor os três suplentes deixa eu só falar aqui os três suplentes aqui suplentes suplentes tá se o senhor quiser também o doutor Rosário participar fica à vontade tá bom o doutor Rosário aqui nos auxiliando aqui nessa nessa apuração vamos lá os suplentes tá da Câmara de Vereadores André Bittencourt do PSDB Jorginho do Gás do PSDB não reeleitos não reeleitos hein são três na verdade aqui o Antônio Realino do PSDB também entra como vai ficar como suplente não foi eleito a Marisa Rocha do MDB não foi eleita também reeleita na verdade a Marisa como suplente a pastora Rebeca do PP fica como suplente doutor Issam Fari Júnior não foi reeleito fica como suplente da Câmara de Vereadores em São Paulo 29 a 29 meu caro Israel Ricardo Nunes e Guilherme Boulos 29 a 29 Ricardo Nunes 29.34% dos votos Guilherme Boulos 29.07% dos votos e o Pablo Marçal caiu é 28.38% muito bem estamos aqui nessa às 17 horas e 56 minutos desde as 6h30 da manhã já estamos aí levando a informação na TVC na Cultura FM Band FM todas as emissoras que compõem o grupo RCN já temos imagens inclusive ao vivo agora do Alfredo Neto que está acompanhando aí o discurso né do prefeito eleito ele está atendendo a imprensa aqui de Três Lagos e é claro assim que ele terminar ele vai vai já entrar em contato conosco para chamar aí quem vai ali acho que o Alfredo já está pronto já para entrar com ele Parabéns parabéns pela eleição pela vitória e agora conte para a gente da felicidade desse trabalho todo colocado na câmara e agora mostrado nas urnas e a marca que todo gestor gosta de deixar uma marca a qual é a sua qual marca que o senhor quer trazer para o Três Lagos realmente nós estamos muito felizes no dia de hoje Três Lagos realmente compareceu nas urnas e nós estamos muito felizes porque houve um reconhecimento de um trabalho de um esforço e tenho certeza que nós juntos vamos conseguir trabalhar se dedicar e fazer muito mais para o Três Lagos Três Lagos merece a população precisa e nós estamos pronto para fazer isso obrigado Três Lagos agora eleito como prefeito o senhor que vinha sempre em um acordo ali de cavaleiros com o governo municipal na gestão do prefeito Angelo Guerreiro e o senhor demonstra ali uma parcimônio uma vontade de dialogar com todas as formas qual que vai ser a visão do senhor agora como prefeito como gestor eu tenho certeza que junto com a gestão do prefeito Angelo Guerreiro que está finalizando a gestão do governador Eduardo Guerreiro com toda a bancada federal do senado deputados federais e os nossos queridos deputados estaduais vamos juntos num compromisso só fazer pela nossa cidade de Três Lagos e pela nossa população é para isso que eu ganhei essa eleição e é para isso que o povo votou em mim Doutor Cassiano agora sim só para a gente deixar frisado todo gestor gosta de deixar aquela marca o senhor tem em mente aquilo que o senhor quer entrar e levar a finco para que seja a marca do senhor durante essa gestão o meu legado é manter a gestão e a coerência e a dedicação e o desenvolvimento da gestão do prefeito Angelo Guerreiro e levar mais saúde e mais educação para a nossa população para que todos estejam satisfeitos com o nosso trabalho é para isso que nós vamos trabalhar e tenho certeza que todos vão me ajudar Doutor, muito obrigado parabéns Um abraço a todos Obrigado pessoal Obrigado população transagoense Um abraço Então Israel agora conversamos aí com o eleito prefeito de Três Lagos Doutor Cassiano Maia que está aqui festejando comemorando com os amigos correligionários que ficaram com ele nessa luta para poder chegar nesse pleito e se eleger o próximo prefeito para esse quadriênio aqui em Três Lagos Israel Alfredo assim que você tiver a oportunidade também já convida a vice-prefeita eleita Vera Helena para também falar como será essa participação da mulher aqui em Três Lagos ela que foi eleita junto com o Cassiano Maia Cassiano Maia prefeito e a Vera Helena vice-prefeita 18 horas em ponto Fernando Moraes já temos aí finalizado grande parte dos municípios da Costa Leste de Dourados Campo Grande vai para o segundo turno como já havia mostrando as pesquisas duas mulheres vão em busca de disputar a gestão da capital morena é meu amigo mais uma eleição mais uma eleição Israel Ana Cristina está a caminho aqui para o grupo RCN onde ela vai passar para a gente Israel a informação que ela nos passaria direto lá do tribunal eleitoral devido a instabilidade na telefonia a Ana Cristina não conseguiu passar essa informação para a gente direto do cartório eleitoral mas ela está a caminho para nos informar aqui nos microfones da TVCHD e da Rádio Cultura meu caro Israel o Alfredo Neto inclusive já está bem já quase já pronto ali para entrevistar a vice-prefeita Vera Helena nós queremos saber dela também como será a atuação dela que já era secretária de assistência social na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro agora vai assumir a cadeira como vice-prefeita Alfredo assim que você tiver pronta aí só nos acionar aí com a vice-prefeita Vera Helena 18 horas e 1 minuto vamos lá para a corrida em São Paulo meu amigo porque lá eu vou te falar empate técnico agora entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos ambos com 29,29% empatado Ricardo Nunes e Guilherme Boulos é no voto a voto está ali na corrida de cavalo cabeça a cabeça meu amigo cabeça a cabeça realmente impressionante a disputa para a candidatura do prefeito em São Paulo Pablo Marçal com 28,28% diferença de mil votos aqui pelas minhas contas um pouco mais de mil votos estávamos a um pouco mais de 5 mil votos um pouco mais de mil votos aqui acho que o Alfredo já consegue falar com a vice-prefeita eleita Vera Helena é com você Alfredo só um minutinho só um minutinho desprefeita ela está atendendo os carinhos dos fãs Fernanda a gente só espera aqui um minutinho desprefeita só um enquanto ela tem aqui os fãs Fernanda a gente vai aguardar aqui para poder conversar com ela os cabos eleitorais aqueles amigos que estiveram ali auxiliando na campanha para que esta chapa fosse vitoriosa nesse pleito eleitoral e a gente aguarda aqui para poder conversar um pouco com a vice-prefeita primeiramente boa noite parabéns pela vitória estamos ao vivo no grupo em recente comunicação com o Israel e o Fernando no estúdio conte para a gente um pouquinho da sensação depois dessa luta estava na secretaria de assistência social estava ali numa pasta que chegou uma demanda de pessoas necessitadas e agora indo para a gestão estando ali na gestão com alguém que estava na câmara ali vendo ali a sistemática problemática da sociedade que é direta da geração qual que é a sensação de poder entrar e dar continuidade no trabalho do João Guerreiro que tem essa visão mais popular mais de assistencialismo do povo e a senhora que estava lá tendo essa noção do que poder fazer agora nesse quadrinho que a senhora conseguiu ser eleita com o prefeito a alegria é muito grande é imensa uma satisfação um orgulho muito grande de estar agora que a população Tras Lagoas nos confiou está confiando em nós eu Cassiano para a gente realmente fazer dar o melhor para Tras Lagoas continuar esse trabalho eu ali enquanto quase nesses oito anos do ciclo da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro nós todos ali fizemos um trabalho árduo um trabalho de muitas mãos de muita união de muito trabalho de muito esforço de muita entrega e aí com isso eu ali na assistência social eu adquiri junto com a equipe que me ensinou muito que me ajudou demais com todos né da prefeitura da sociedade vários parceiros amigos adquiri um conhecimento maior uma bagagem muito grande aprendi muito todos os dias ao longo desses anos conhecendo a realidade conhecendo as famílias conhecendo as dificuldades as dores né os desafios e aí com isso fui credenciada para estar como a vice-prefeita de Três Lagoas junto com o doutor Cassiano então é uma honra estar representando o resultado fruto desse trabalho de todos nós ao longo desse ano e para a gente dar continuidade com melhorias ainda mais avanços necessários que há essa necessidade então assim a minha meu trabalho a minha dedicação dia e noite vai ser para ajudar fazer o melhor para as pessoas para as famílias eu quero ajudar eu quero ajudar o Cassiano quero ajudar a cidade quero ajudar toda a prefeitura da gente continuar esse trabalho e fazer ainda mais né avançar em vários pontos aí que são necessários para a gente dar e fazer o melhor e ter uma entrega fantástica para o Três Lagoas porque o Três Lagoense nós todos merecemos é isso que a gente quer o Mato Grosso do Sul e uma cidade cada vez mais forte mais pujante que as famílias ganham nós ganhamos nós todos contem sempre comigo e muito 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 obrigada a cada um né por ter confiado e estar confiando em nós fique tranquilo que nós realmente vamos fazer honra a todos esses votos obrigada prefeito muito obrigado obrigada obrigada bom Israel e vamos continuar acompanhando aqui pegar algumas falas vamos tentar falar com o prefeito Ângelo Guerreiro que encabeçou como o presidente do PSDB municipal encabeçou aí a campanha do Cassiano Maia até que ele fosse eleito prefeito por conta das obras e também dos projetos futuros para o Três Lagoas saiu Alfredo se você tiver oportunidade de encontrar algum dos vereadores que foram eleitos o Sargento Rodrigues se ele estiver inclusive já que ele é do Partido Progressista você pode nos chamar aqui se tem a preferência tá bom muito bem 18 horas e 7 minutos agora a gente vai até Campo Grande e o Campo Grande o Felipe está por lá tem novidades aí também desse resultado da capital morena onde vai aí para o segundo turno é o grupo RC nas eleições 2024 levando as informações para você de todas as cidades onde nós temos aí nossa base Dourados Paranaíba vamos agora até Campo Grande tudo pronto? Fernando de Carvalho Fernando de Carvalho muito boa tarde Sael boa tarde para todos aí de Três Lagoas atualmente estou no Clube Estoril que é um dos locais de transmissão de boletins de urna da capital um dos maiores que tem aqui em Campo Grande por enquanto as urnas não chegaram na totalidade então o pessoal está ansioso está na expectativa e antes de vir para cá Sael estava no centro integrado de comando e controle onde todas as forças de segurança aqui de Mato Grosso do Sul estavam reunidas para coordenar e fiscalizar e para proteger todos os 2 milhões de eleitores aptos em Mato Grosso do Sul eles divulgaram um balanço parcial e 16 pessoas foram presas por cometer crimes eleitorais e ao todo só só nesse dia de domingo e ao todo 30 crimes eleitorais foram cometidos em Mato Grosso do Sul na data desse domingo apenas 2 foram em Campo Grande e o restante foi no interior do estado por enquanto esse balanço é preliminar mas o secretário executivo estava falando que de todos os crimes tanto eleitorais como os comuns houve uma diminuição de 50% em comparação com as eleições municipais de 2020 esse é o destaque por enquanto daqui de Campo Grande saiu tá certo Felipe de Moraes Fernando de Moraes não come peraí o Hernando Moraes está aqui é que é muito Fernando Fernando de Carvalho Fernando de Carvalho Alfredo Neto já está lá na convenção na comemoração do candidato é prefeito doutor Cassiano Maia com quem ele está ali do lado para chamar agora parece que ele está aguardando está aguardando o prefeito Angelo Guerreiro para se pronunciar bom quando ele estiver pronto a gente vai aqui e traz coloca eles vamos falar aqui ainda da corrida eleitoral acho que liberou Alfredo Neto está contigo aí meu irmão Olá Israel estou aqui com o prefeito Angelo Guerreiro que está comemorando com os aliados políticos com os amigos que estavam encabeçando aí essa luta e é claro fazendo essa festa para poder comemorar com ambos depois dessa luta a gente vai conversar com ele aqui prefeito boa noite prefeito depois de anos de luta para colocar três lagoas nos eixos colocar aí as coisas que eram muito reivindicadas pela população o senhor deixando a sua marca e é claro o senhor mesmo sempre falando que o progresso não poderia parar é a semente do senhor que continua boa noite boa noite esse baluarte aqui quem é ele Alfredo Neto é satisfação falar com toda a família Três Lagoes a vocês internauta essa satisfação essa alegria não minha não da minha esposa Lei Daiane mas da família Três Lagoas a família escolheu certo por conta do que reconheceu o trabalho não somente do guerreiro mas da equipe que o guerreiro escolheu isso é muito importante se resumindo diferentemente em outros municípios que é por outra força não é pela força do trabalho mas Três Lagoas escolheu pela força do trabalho isso é muito importante nós temos pessoas na altura na gestão na Câmara Municipal na gestão e o nosso futuro prefeito precisa do que? de apoio pessoas vereadores e vereadoras que apoiam e por conta disso que eu aqui todo momento acreditei em Cassiano Maia não é esse ano não é do ano passado desde quando eu lancei ele para vereador eu vim colocando ele ao conhecimento de uma possível sucessão eu precisava Alfredo e vocês que estão nos acompanhando três anos para mim concluir as minhas obras mas esses três anos obra licitada dinheiro em caixa vai ficar para ele concluir mas eu guerreiro votar para inaugurar independente aonde eu estiver eu vou estar próximo de olho nele também de olho nele porque não é apenas o mérito dele é apenas uma conjuntura do nosso secretário e desse baluarte aqui e eu tenho essa responsabilidade para poder também corrigir eles pelas falhas então que a forma é a confiança que muitos chegaram em mim e diziam assim eu vou votar nesse candidato seu aí então isso é um exemplo de fidelidade então nós queremos o melhor para Três Lagoas por conta do que Alfredo? porque nós amamos Três Lagoas dedicação trabalho é assim que é o nosso lema esperamos que vai ser assim a continuidade para Três Lagoas Obrigado Prefeito uma ótima noite para o senhor boas peças a gente não vai tomar muito tempo para o senhor mas era só para retratar essa felicidade do senhor que junto com o Castelo Maia a velha Helena todos fizeram aí uma verdadeira luta para poder chegar nesse lugar Obrigado Alfredo Obrigado aí o RCN a todos vocês que sempre acompanharam Obrigado a você que confiou aqui no Guerreiro Gratidão palavra gratidão beijo no coração de todos um tchê 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 tchau obrigado É isso aí Israel daqui a pouco voltamos com mais informações aqui Tá certo Alfredo obrigado pela sua participação 18 horas e 13 minutos deste 6 de outubro de 2024 data em que os brasileiros foram às urnas escolher aí os prefeitos vice-prefeitos e também os vereadores aqui em Três Lagoas Cassiano Maia eleito prefeito a partir do dia 1º de janeiro de 2025 nossos correspondentes por aí meu amigo Fernando Moraes ainda não estamos no aguardo aqui dos nossos correspondentes na cidade de Campo Grande vale lembrar Israel Espíndolo aqui a cobertura completa do pleito eleitoral você acompanha no nosso novo portal rcn67.com.br que aliás ficou lindo 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 de viver basta acessar então rcn67.com.br você terá informação na palma da sua mão no seu smartphone no seu tablet ou até mesmo no seu notebook Campo Grande Três Lagoas Paranaíba Aparecida do Tabuado você pode acompanhar de perto minuto a minuto hora a hora pela toda a nossa equipe de reportagem é meu amigo sendo assim 18 horas e 14 minutos alguém aí já por aí de Campo Grande é ainda não exato não né então nos resta dizer bom só pra passar aqui a última né a contação geral o total geral de votos Sargento Rodrigues do Partido Progressista 1921 votos Tonhão do PSDB 1.632 votos Silverado do PSDB 1.572 votos Marcos Bazet também do PSDB 1.523 votos Mário Grespan do PSB 1.499 votos Davis Martinelli do MDB 1.494 votos Sirlene dos Santos também do PSDB 1.331 votos Fernando Jurado do PP 1.301 votos Evalda Reis do MDB 1.237 votos Robson do Alinhamento do Partido Progressista 1.228 votos Mido Santa Luzia PSB 1.213 1.213 votos Marco Silva PP 1.048 votos Daniel da Farmácia Partido União 966 votos Professora Maria Diogo do PT 930 votos E o Professor Pedrinho Júnior do PSB 850 votos Tá aqui são as totalizações Deixa eu pegar aí os 5 suplentes Bom só quero dizer um ponto aqui o Fernando Moraes que chama atenção é que o PSDB elegeu 1, 2, 3, 4 4 vereadores meu amigo ou seja a base do prefeito né tá aí garantida com esses 4 vereadores Falando em base do prefeito o Alfredo Neto tá ali com o vereador eleito Tonhão reeleito né então Alfredo Neto assim que você tiver condições não só de ouvir o vereador eleito Tonhão como os demais vereadores eleitos caso estejam aí no pronto tá ali o Alfredo Neto com o vereador eleito Tonhão Alfredo se você tiver condições fica à vontade tá bom? Fernando vamos conversar agora com mais um dos vereadores eleitos reeleito né Tonhão agora de legenda nova mas na casa de leis lá conte pra gente como é a felicidade de estar novamente na casa de leis agora com essa nova organização que está se formando na casa porque vai entrar alguns novos vereadores né vai compor aí essa casa e também agora com um novo gestor né que você fazia frente ali era a pessoa com quem tinha mais afinidade ali como prefeito e agora com o Cassiano Maia que era o presidente da casa e agora assume o executivo do município bom estou muito feliz o momento agora de extrema agradecimento de extrema gratidão por tudo que a população de Três Lagoas fez sexto mandato consecutivo sempre com uma votação boa e essa eleição me surpreendendo mil seiscentos e trinta e dois votos então o primeiro sentimento Alfredo é de gratidão a todas as pessoas que confiaram mais uma vez o seu voto na minha pessoa e tornando nesse pleito o segundo mais votado gratidão aos meus amigos as pessoas que estão comigo e que participaram ativamente da campanha gratidão ao prefeito Ângelo Guerreiro gratidão ao doutor Cassiano Maia que é vereador junto comigo presidente da casa confiou também em mim ao convite que o governador Eduardo Riedel fez também para ir para o partido para ir para o PSDB então a minha gratidão a todos que participaram direto ou indiretamente dessa campanha que me tornaram mais uma vez vereador reeleito e agora para o sexto mandato o sentimento que carrego comigo é um sentimento agora de renovação também porque a gente se renova a gente se recicla e essa votação expressiva com certeza vai me dar ainda mais ânimo mais gás mais força para que eu possa trabalhar ainda mais por Três Agoas eu falo que o sentimento é de gratidão e reconhecimento pelo amor que eu tenho por Três Agoas e o amor que eu tenho pela política vereador muito obrigado sucesso parabéns e boa festa na comemoração que agora os amigos estão aí e estão comemorando vamos continuar trabalhando fazendo a diferença e um abraço também a todos do grupo RCN de comunicação Fernando Israel tá certo Alfredo obrigado aí pelo seu trabalho trazendo aí as informações se tiver mais algum dos vereadores eleito né já que aí o diretório do PSDB vai se aparecer algum dos eleitos aí que farão parte da base aliada do prefeito Cassiano Mais você fica à vontade para nos acionar 18 horas e 19 minutos deste domingo Fernando Moraes vamos aqui a lista dos vereadores suplentes que não foram eleitos André Bittencourt do PSDB Jorginho do Gás também do PSDB Realino do PSDB a Marisa Rocha do MDB é suplente a Pastora Rebeca do Partido Progressista também é suplente doutor Issam Fari Jr não foi eleito do PSB é suplente Gilmar Garcia é suplente do Partido Verde Luiz Akira suplente do MDB o Celso do Paranapungá suplente do Partido Progressista Bruno Patrese suplente também do Partido Progressista Clebinho do União suplente Glauco do Carmo do PSDB e o Pastor Marcos Rosendo também é suplente e fechando aqui o Celso Yamaguchi do PSDB que são suplentes da Câmara de Vereadores na corrida eleitoral em São Paulo 70,84% das sessões totalizadas vai dando Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no segundo turno Ricardo Nunes com 29,51% dos votos Guilherme Boulos com 28,96% dos votos até o presente momento 70,84% das sessões totalizadas e vai começando a ter uma uma pequena margem aqui Israel entre Guilherme Boulos do PSOL e Pablo Marçal do PRTB uma diferença até o presente momento de 50 de 30 mil de 32 mil votos do segundo para o terceiro colocado em São Paulo só para te pontuar que lá em São Paulo já está com 70,84% das urnas totalizadas já na reta final e vai colocando aí Guilherme Boulos e Ricardo Nunes do MDB e o PSOL para o segundo turno já se sabia que haveria esse empate entre os três mas não que o Guilherme Boulos poderia ter essa expressão mostrava sempre Pablo Marçal e Ricardo Ricardo Nunes e olha só o que as urnas estão dizendo 70,84% daqui a pouco eles vão chegar a 100% e a gente vai saber quem vai para o segundo turno na capital paulista TSE estamos no TSE aqui acompanhando todos os resultados bom sendo assim meu amigo lá no Alfredo Neto já encerrou todas as participações falou com Maia com Cassiano Maia com Ângelo Guerreiro falou inclusive com o segundo vereador mais votado que foi o Tonhão né a festa do PSDB está acontecendo no diretório você tem imagens aí inclusive feita pelo nosso repórter Alfredo Neto a cobertura completa de tudo o que aconteceu nesse 6 de outubro você acompanha em nosso portal RCN67 amanhã a partir das 6 horas e 30 minutos no RCN Notícias com a Ana Cristina Santos na Cultura FM em TVCHD canal 13.1 e é claro a gente vai repercutir ainda muito sobre esse 6 de outubro em toda a nossa programação 6 horas e 22 minutos Fernando Moraes muito obrigado hein satisfação estar contigo obrigado doutor Rosário todos todo o pessoal que trabalhou nos bastidores nosso muito obrigado pela parceria e parabéns obrigado pela companhia obrigado pelo apoio doutor Rosário aqui do meu lado aqui nos auxiliando nos informando toda a equipe de jornalismo que desde cedo não mediu esforço para levar você a informação gente fique com Deus e até amanhã boa noite tchau 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 tchau